Obrigado. A vigésima reunião ordinária do período legislativo em curso. Solicito da dobra secretária a efetuar a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 19ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2021. Aos 13 dias do mês de maio de 2021, por volta das 20 horas... Dispensada, Sr. Presidente. Dispensada, Sr. Presidente. Não entendi. Dispensada. Alguma objeção? Em votação, tem que concordar. Tem que discordar, dá um alunzinho com o polegar aí. Valeu. Aprovado. Continue, secretário, por gentileza. Bom, Sr. Presidente. Na noite de hoje, não há correspondência. Deste modo, iremos adentrar na ordem do dia. Pareceres números 42 e 43 de 2021 das comissões de legislação e redação de leis e direitos humanos ao projeto de lei 22 de 2021, de autoria do vereador Thales Bruno. Ementa, institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para pessoa com deficiência, PCD, no município de Belo Jardim. Os referidos pareceres já foram aprovados em primeira votação, no dia 4 de maio. Está claro. Em discussão. Pela ordem, Sr. Presidente. Para falar o vereador Thales. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores. Os que nos acompanham pelas redes sociais e os que nos ouvem por meio da Rádio Vituri. Saúde a todos. O projeto de lei número 22, institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para pessoa com deficiência. Ele vem no momento em que a discussão da acessibilidade, dos cuidados com os portadores de necessidades especiais, vem tomando uma repercussão cada vez maior. E é nosso papel, na condição de legislador, político mais próximo da população, trazer esses anseios para serem discutidos aqui nessa casa. Eu primeiro inicio agradecendo a todos os colegas edis que aprovaram o projeto em primeira votação, no último dia 4 de maio, e hoje submete-se o projeto à segunda votação. Saliento também que, recentemente, nós tivemos a entrega do centro de fisioterapia aqui no nosso município, próxima à Avenida do Colégio Agrícola, e que tenho certeza que esse projeto, aprovado por esta casa e posteriormente sancionado pelo prefeito, ele vai ser executado de fato, inclusive, nós já temos um centro que já tem uma especialização em fisioterapia, e vai poder atender esse público. Então, congratulo os edis, assim como na primeira votação, para que mantenham o posicionamento a respeito desse projeto. Sem mais opiniões. Discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto a segunda votação. Quem concordar permaneça como se encontra. Aprovada a segunda votação. Solicito da Secretaria desse Poder Legislativo que em 20 tempo legal ao chefe do Executivo para sancioná-lo ou vetá-lo. Para estarem os números 44 e 45 de 2021 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Direitos e Proteção dos Animais, é o projeto de lei número 23 de 2021, de autoria do vereador Tales Bruno, Ementa, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Belo Jardim e da outras providências. A primeira votação também ocorreu no dia 4 de maio. Em discussão. Questão de ótimo. A palavra é adotado. Bem, nobre espalho. Esse projeto também é aprovado em primeira votação no dia 4 de maio. Ele vem, se aplica a uma realidade em que os cuidados com a causa animal, eles são cada vez maiores. Inclusive, esse mês de maio é um mês dedicado à proteção animal. Nós já temos uma lei que vigore nosso município, com a lei de autoria do ex-vereador Bruno Galvão, que instituiu em nosso município a política municipal de cuidado para com os animais. E esse projeto instituiu a Semana da Causa Animal. Então, durante esse período, nós vamos ter a discussão, o debate sobre os cuidados especiais que a gente deve ter com os animais no nosso município. Quero também destacar que a clínica veterinária já está em pleno funcionamento. Eu, na condição de sócio do IOS Clube, o prédio onde funcionava o antigo marcio de lausa, o prédio que pertence ao IOS, hoje está sendo o lugar para que funcione a clínica veterinária. Agradecer, inclusive, ao Poder Executivo Municipal, por atender o meu requerimento, em que só se tem a disponibilidade de um veterinário para realizar consultas simples e castração dos animais, mediante a cobrança que recebi, tanto por parte de populares quanto das ONGs, que representam os animais aqui em nossa cidade, e, graças a Deus, está funcionando. Então, a pauta animal tem sido debatida em nosso mandato, e a gente tem trazido para essa casa esse tema tão relevante. Então, contamos, Pares, mais uma vez, a aprovar a lojeta em segunda votação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Em votação. Que concordar permaneça como se encontra. Aprovada em segunda votação. Solicito a casa, dentro do prazo legal, reconhecimento ao chefe do executivo, a sessão ou veto do referente projeto. Aparecer os números 46 e 47 de 2021 das comissões de legislação e redação e ética e decoro parlamentar ao projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do vereador Euno Andrade Filho, emenda, denomina a rua projetada 16 do loteamento Tereza Mendonça, pertencente ao nosso município de rua Zilonaldo Galvão Pereira e da Outras Providências. A primeira votação ocorreu no dia 4 de maio. Em discussão. Uma palavra, senhor presidente. Uma palavra ao autor da propositura, o senhor vereador Euno Filho. Senhor presidente, tem mais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vituri, blogueiros de todo o Belo Jardim, ouvintes que estão nos acompanhando aí. Bem, senhor presidente, esse projeto nós já fizemos aí algum esclarecimento, né, por que essa rua foi denominada, ou minha, popularmente falando, porque foi uma pessoa que realmente teve, juntamente com seus familiares, ali, durante muito tempo, naquele loteamento, né, que hoje é o Tereza Mendonça, onde ali era propriedade rural, trajeto para Taboquinha e sítios vizinhos. E seria muito importante que as ruas de nossas cidades, pelo menos as ruas que ainda não têm nomes, ruas planejadas, que colocassem o nome de pessoas que fez história em Belo Jardim. História como um comerciante, como uma pessoa do povo, como uma pessoa que... um desportista, enfim. e não colocar, como no passado se colocava aqui, nome de ruas, apenas pessoas que fizeram história a nível nacional, como presidentes, como alguém que defendeu algumas coisas que não interessou a nossa cidade. Então, toda essa noite de hoje, acredito que vai ser aprovado e acredito que a família está feliz, né, porque essa recordação vai ficar para toda a vida aí, marcando, como no Miloninha, a lei nº 3.19. Muito obrigado, senhor presidente, e meus colegas. Continua em discussão. Continua em discussão. Continua em discussão. Segunda votação. Tem que concordar, permanecer com o 5 voto. Aprovado. Reconhecimento dentro do prazo legal ao senhor prefeito do município para a veta sessão. Pareceres números 48 e 49 de 2021 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 15 de 2021 de Autoria do Poder Executivo, emenda, dispõe sobre a prorrogação do pagamento de créditos tributários referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, lançamento da Taxa de Limpeza Pública, exercício 2021, artigo 258 do Código Tributário Municipal e outros benefícios fiscais tributários como medida excepcional de enfrentamento aos efeitos gerados pela pandemia do SARS-CoV-2 na população do município de Belo Jardim. A primeira votação ocorreu no dia 4 de maio e a votação única das emendas também propostas pelo vereador Soldado Edivaldo. em discussão. Pela hora, seu presidente. Uma palavra, vereador Rolo Landa. Boa noite, presidente Zé Lopes. Boa noite, colegas. Boa noite, servidores da casa. Boa noite ao povo de Belo Jardim que nos escuta e nos vêem pelas redes sociais. Esse projeto já está em segunda votação e por finalidade dá um prazo maior para que as pessoas físicas e os comerciantes de Belo Jardim possam pagar seus tributos municipais com prazo maior, tendo em vista a grande crise que estamos passando devido à pandemia do Covid. Na emenda, nós abolimos a taxa de limpeza porque ela é inconstitucional. Então, apesar de constar aqui na lei, aqui na introdução, mas essa taxa de limpeza foi considerada por nós através da votação da emenda, que é inconstitucional e a partir do momento que nós aprovarmos esse projeto, essa parte de taxa de limpeza vai sair da lei e não vai trazer nenhum prejuízo à população de Belo Jardim. Pelo contrário, vamos dar aí um prazo maior para que nossos empresários e as pessoas físicas de Belo Jardim e cidadãos de Belo Jardim possam ter um prazo maior para quitar seus débitos tributários com a Prefeitura do nosso município. Então, solicito aos novos pares, aos colegas, que aprovem agora em segunda votação esse projeto de lei que visa atualmente beneficiar a população de Belo Jardim. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto a votação. Segunda votação. Quero concordar permaneça como se encontra. Aprovado. Dê conhecimento do referido projeto ao chefe do Executivo Municipal para funcionar ou vetar. Qual a palavra, Sra. Secretária? Pareceres números 52 e 53 de 2021 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esportes ao projeto de lei 21 de 2021 onde a autoria do vereador Thales Bruno e Menta dispõe sobre a criação da Feira Cultural, Artística e Gastronômica no município de Belo Jardim e da outras providências. Em discussão. Pela ordem, Sra. Presidente. Uma palavra, Sra. Thales. Bem, esse projeto que minha autoria é o projeto de lei 21 de 2021. A feira cultural se dá uma necessidade que a gente possa dar conhecimento aos populares e levar as ações concretas por parte dos artesãos que nós temos em nosso município. A gente tem aí como vereador Marcelinho e o vereador Zelop que sabe muito bem principalmente na zona rural mas precisamente no Sítio Rodrigues uma produção artística muito grande inclusive um produto sendo exportado os produtos que hoje estão na Europa e nos vários rincões do nosso Brasil. Sem contar o fato de que muitas vezes o único momento de exposição desses trabalhos só acontece na FEMEAR que é realizada uma vez ao ano. Então a feira cultural vai ser uma oportunidade para que esses artistas esses artesãs eles possam levar todos os seus trabalhos para que a população da nossa cidade primeiro tenha conhecimento e aí possa atrair pessoas de cidades e de vinhas de estados. Nós já temos aqui a feira orgânica no nosso município é uma feira que está dando certo e tem sido muito positiva para a nossa cidade e essa feira cultural tenho certeza que vai ser muito importante. Por mais que estejamos vivendo um momento de dificuldade diante de pandemia mas confiantes em Deus e dar certeza que tudo isso vai passar essa feira vai agregar sem sombra de dúvida na vida dos artesãos e consequentemente para a população vai poder adquirir esses itens do que é produzido em nosso município. Então isso enriquece a cultura da nossa cidade isso fortalece a nossa economia local e dá publicidade cada vez maior aos trabalhos dos belos jardinenses a nível regional e a nível nacional. Então conclamo todos os pares para que possam aprovar esse importante projeto de lei de caráter cultural e econômico em defesa dos artesãos de Belo Jardim. Muito obrigado senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir submeta a votação. Primeira votação. Quem concordar permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 187 de autoria do vereador Thales Bruno solicitando ao prefeito do município e extensivamente à Secretaria de Saúde a contratação de mais profissionais a fim de imprimir celeridade à vacinação e melhorar a organização e o atendimento do centro de vacinação contra o Covid-19. Em discussão. Questão de ótimo. Uma palavra para o vereador Thales. Novos pares do público que nos vê e nos ouve. Nós estamos chegando a uma etapa muito importante do plano municipal de vacinação e a abrangência daqueles que estão sendo vacinados ela se torna ainda maior. Na pirâmide etária as pessoas de 50, 40, 30 e até os 18 anos como foi publicado ontem começando hoje que possuem comorbidades que já estão sendo vacinados. Então, naturalmente, a quantidade de pessoas que vão até o centro de vacinação é um público maior e exige uma melhor organização bem como uma disponibilização de mais funcionários para que possam atender e suprir essa necessidade e dar uma celeridade a esse processo. Recebi uma série de solicitações por parte de amigos inclusive de profissionais que lá estão atuando para que o Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Saúde ela possa encontrar alternativas para que evite aglomeração naquela localidade. Recebi fotos, recebi filmagens e de fato é necessário que a Secretaria encontre alternativas disponibilizem de mais funcionários de uma melhor organização se possível disponibilizem de um site ou de um aplicativo para que essas pessoas que irão tomar a segunda dose elas possam realizar esse seu procedimento disponibilizem também de um outro local para que seja feita essa vacinação para que se dê uma maior celeridade e ao mesmo tempo se tem uma organização evitando a aglomeração prezando pelo distanciamento social. Então faço esse apelo ao prefeito extensivo à Secretaria de Saúde para que aprovando o requerimento por esta casa eles possam atender esse pleito de imediato pois a tendência é que o público que está sendo vacinado se torna cada vez maior a pirâmide brasileira ela mostra de forma muito dita que as pessoas de 20, 30, 40 anos é muito maior do que as primeiras que começaram sendo vacinadas que foram os idosos de 90, 80, 70 anos de idade então os cuidados devem permanecer e a gente na condição de representante do povo deve cobrar para que o que muitas vezes o poder executivo tanto cobra da população ele também possa cumprir nesse processo de vacinação então são essas as minhas palavras e agradeço ao seu presidente Está sem som, Zé Continua desculpa aí continua a discussão o requerimento do vereador Talos Vocês estão ainda? Não, agora está com som Continua a discussão não havendo quem queira discutir subenta a votação quem concordar permaneça com se encontra aprovado Requerimento número 188 de 2021 de autoria do vereador Guilherme Monac solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário municipal de desenvolvimento rural e meio ambiente que seja feita a terraplanagem e a rápida recuperação das estradas vicinais que dão acesso ao sítio de olho d'água do monte As vias se encontram em péssimas condições de trânsito repletas de buracos e tem prejudicado os moradores daquela localidade Continua a discussão pela nossa presença Uma palavra ao vereador Guilherme Monac Boa noite senhor presidente Boa noite a todos os vereadores Boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Vitori e que nos veem pelos blogs Se Liga Grécia TV Senhor presidente esse meu requerimento é extensivo ao prefeito e ao secretário Chagas para que a gente possa realmente dar celeridade nesses trabalhos nas zonas rurais Infelizmente não estamos conseguindo atender a todas a todas as localidades Infelizmente porque também temos um problema de maquinário isso tem nos atrapalhado bastante mas acredito que isso não pode ser nenhuma desculpa acho que o município tem que se organizar para para que esse período principalmente esse período de chuva o homem do campo não sofra mais do que já sofre e o olho da água do monte é um lugar que infelizmente está esquecido está abandonado e precisamos com urgência olhar por aquele povo por aquela localidade sem mais seu presidente continuem a discussão continua em discussão em votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado requerimento número 189 de 2021 a autoria do vereador Claudemir Paulino solicitando ao prefeito e extensivamente a secretaria municipal de saúde que seja feito um estudo para designar um médico itinerante para atender as áreas dos parques do distrito de Chucuru nos seguintes sítios Quantuz Algodões Mimoso Conceição e Miguel Dias em discussão senhor presidente senhor vereadores tudo ligado na rede social boa noite senhor presidente esse meu requerimento só para reforçar o ofício que eu fiz agora no meio de março pela secretária de saúde hoje eu vim com esse requerimento para agradecer esse requerimento meu é de grande importância porque existe várias pessoas no sítio que amado estão precisando de visita de um médico de pessoa que não pode realmente sair de casa então vai ser muito importante para atender esse sítio então meu requerimento tenho certeza que vou ser atendido e a secretária está fazendo um trabalho muito belíssimo então esse é meu requerimento senhor presidente obrigado continua em discussão pela hora senhor presidente com a palavra o vereador Roblo gostaria de pedir ao novo vereador Aldemir poder me associar ao seu requerimento dizer que conheço esse sítio conheço essas áreas sei da dificuldade até do transporte para uma pessoa que por acaso tenha necessidade de um atendimento de saúde realmente são pessoas que muito carente cujas distâncias e as dificuldades de acesso até distrito mais próximo é muito difícil é muito importante não só o médico mas também um agente de saúde naquela área que possa realmente acompanhar o dia a dia essas famílias que necessitam tanto de apoio na área de saúde quero dizer aqui aproveitar a oportunidade para dizer que a secretária de saúde a secretaria de saúde já fez uma licitação e nos próximos dias contaremos aí com a ambulância semi-UTI será a primeira ambulância semi-UTI de nossa cidade então a prefeitura o prefeito e a administração municipal tem se preocupado realmente com o atendimento de saúde do município e tenho certeza da Claudemir que esse seu preito o nosso preito agora vai ser atendido também pela secretaria de saúde não só esses cítios aí mas para outros também na área rural também com tanta dificuldade tanto quanto essa comunidade aí próximo de Jucurua então parabéns parabéns e gostaria que vossa excelência me desse essa essa honra de associar ao seu seu pedido vereador obrigado aí pela intervenção vereador está concedido realmente a sua participação desse ofício aí e realmente que estenda para a Bela Jardim votar obrigado continua em discussão em votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado em notas de 2021 de autoria do vereador tenente solicitando ao prefeito e extensivamente aos secretários de obras e de educação e infra perdão e extensivamente aos secretários de educação e de obras e infraestrutura a construção da quadra pórria esportiva da escola Manuel Teodoro de Arruda situada no distrito de Serra do Vem pertencente ao nosso município em discussão o que é senhor presidente a palavra do tenente senhor presidente senhor vereadores esse requerimento está sendo apresentado já apresentei esse requerimento na gestão passada e ao entrar ali como todos sabemos e a secretaria da educação também nos levou ao conhecimento na última sessão da câmara esse requerimento já era para ter entrado há três reuniões atrás mas tivemos problemas com secretários e não foi possível a gente ter colocado antes mas então um sonho do povo de Serra do Vento e eu tenho certeza e vou confiar na secretaria da educação pelas palavras dela aqui na casa na última reunião que nós tivemos onde ela disse que esse dinheiro está travado e senhor presidente aproveitando a oportunidade também eu estive conversando com o deputado Silvio Costa com relação a esta quadra poliesportiva tanto a de Serra do Vento como a de Água Fria também que está ingerido dentro desse projeto que na época eu pedi para os três distritos João Mendonça fez lá em Chucuru e na realidade começou a fazer ali em Serra do Vento e eu nos entrava diante das empresas que agora foram licitadas e a gente não sabe porque até hoje desta quadra não ter terminado ali no Instituto Chucuru mas estamos vindo a Brasília senhor presidente levarei esse ofício mais uma vez entrar em contato com o deputado Silvio Costa lá em Brasília para que juntos possamos dar um presente ao povo do distrito de Serra do Vento então chegou no momento certo esse requerimento onde eu irei até a Secretaria de Educação conversar com a excelentíssima secretária para a gente ver como chegar em Brasília já certo com os entrados que está tendo e com certeza vamos dar prioridade ao povo de Serra do Vento e àquela escola para que esta quadra realmente possa sair do papel e possa ser construída muito obrigado senhor presidente e discussão pela hora senhor presidente com a palavra vereador Roblo eu gostaria que o vereador também me permitisse se associar o seu requerimento realmente a prática de esporte é uma coisa muito importante para a nossa juventude praticando esporte a juventude deixa de estar no bar deixa de estar consumindo droga deixa de estar fazendo coisas ilícitas e às vezes até dando trabalho à polícia à família e ao cidadão lá Serra do Vento realmente é muito necessário o distrito de Serra do Vento é muito populoso conta com a região de sítios é muito grande e através de uma guarda de esporte a gente pode fazer com que a comunidade aquela comunidade e os sítios e os vizinhos possam se comunicar através do esporte e a gente também traga os jovens para a prática do esporte e com isso a gente está contribuindo também para a segurança e para formar cidadãos naquela localidade então parabéns vereador tenente e é muito importante e vamos vamos sim vamos lutar para a gente conseguir transformar esse sonho lá da comunidade o mais rápido possível muito obrigado seu presidente associado continua em discussão seu presidente quero dar um parabén quer dar um parabén ao do tenente realmente conheço o impulso dele do Serra dos Ventos várias e várias vezes e fiz fazer esse requerimento pedindo eu acho que algumas vezes fomos até no Serra do Vento quando começou a fazer o o aterro lá mas e realmente não andou então vereador parabéns pelo seu requerimento continuo em discussão continua em discussão em votação e concordar permanência como se encontra aprovado requerimento número 191 de 2021 de autoria do vereador Romulo Holanda solicitando à mesa diretora a formação de uma comissão com o objetivo de fazer uma visita ao gerente dos Correios a agência Belo Jardim para saber o real motivo de vários bairros não estarem sendo contemplados com a entrega de correspondências o requerimento número 192 de 2021 de autoria do vereador doutor Romulo Holanda e do vereador Lila eles solicitam ao prefeito do município e extensivamente ao secretário municipal de gestão pública que caso seja possível avalie a possibilidade de antecipar no mês de junho o equivalente a 50% do 13º dos servidores públicos municipais com o objetivo de auxiliar os servidores nesse momento de pandemia e aquecer a economia local continua em discussão pela hora senhor presidente a palavra vereador Romulo senhor presidente caros amigos povo de Belo Jardim foi-se um tempo em que Correio brasileiro é uma empresa do governo estatal fazia um excelente serviço e era um orgulho para a nação recebimos correspondência telegramas né e também e também as nossas compras através do Correio de forma celery e muito bem feita os governos aí principalmente com o governo do PT houve aí um desmanche dos nossos Correios né e o serviço ficou a desejar aqui no nosso município não é diferente é tenho andado aí pelos bairros principalmente os bairros mais carentes né geralmente são as pessoas mais carentes que sempre são prejudicadas é impressionante e nos bairros mais carentes é os Correios não chegam lá né pessoas têm dificuldade de receber correspondência têm dificuldade de receber suas suas compras e têm solicitado muito têm solicitado muito que a gente possa fazer alguma coisa para poder amenizar ou resolver essa situação esse é um problema inclusive aqui do meu bairro meu bairro aqui onde eu moro também eu não recebo correspondência as correspondências que vem aqui para minha casa terminam indo lá para a casa da minha sogra que é lá no centro da cidade e lá chega e aqui infelizmente ainda em pleno século 21 ainda nós não conseguimos chegar nem correspondência né num bairro tão próximo aqui ao centro então para a gente não ficar naquele jogo de empurra eu solicito ao presidente que a gente faça uma comissão dessa câmara já convidei antecipadamente o secretário de governo Felipe para a gente ir junto com essa comissão para a gente poder sentar junto com o Correio e a gente ver quais são as deficiências da Prefeitura quais são as deficiências da Prefeitura que dificultam essa entrega de correspondência quais são as deficiências do Correio para ver se a gente consegue de uma vez por toda resolver essa situação e as pessoas possam receber suas correspondências em sua residência quanto ao outro requerimento eu vou deixar o vereador Lino falar algo a respeito da antecipação da metade do 10º salário uma vez que o projeto é de autoria dele eu apenas me associei e vou deixar para ele se pronunciar a respeito desse projeto era só isso seu presidente continue em discussão pela ordem seu presidente com a palavra o vereador Lino pela ordem seu presidente com a palavra o vereador seu presidente senhores vereadores todos que nos acompanham através da rede está ouvindo seu presidente estou ouvindo estou ouvindo está fugindo o ouvido senhor presidente estou ouvindo senhores vereadores senhores vereadores todos que nos acompanham através das redes sociais esse requerimento de autoria minha e do vereador doutor Romulo nós entendemos que é de extrema importância pois sabemos da dificuldade que o país se encontra mas também sabemos que esse dinheiro sendo injetado na economia de Belo Jardim pelo menos esses 50% vai trazer inúmeros de benefícios para o comerciante ou seja para a população em geral e a gente pede ao senhor prefeito do município que faça um esforço para que esse nosso requerimento essa nossa solicitação seja aceita sem mais senhor presidente o senhor o requerimento de Lila e de Romulo senhor presidente uma palavra do tenente eu gostaria de citar algumas palavras esse requerimento do Corro 191 onde na gestão passada nós formamos aqui uma ou duas comissões e fomos até os órgãos competentes ou seja com PESA CEL Correios e Prefeitura inclusive até o prefeito Otávio Giovanni Estrela também fez parte dessa comissão e ele sabe muito bem o que eu vou fazer agora com relação a essas entregas das cartas das correspondências do povo do Belo Jardim falta sim funcionar e falta a Prefeitura fazer a parte dela que é as finalizações das placas posso até ir nessa comissão ou posso ir também com convidados que vai ser as pessoas mas nós vamos escutar isso no final do torno tudo está diante da Prefeitura em colocar funcionário no Correio para dar essa sujeitabilidade aonde o Correio não chega porque na realidade o Correio não tem funcionário suficiente para atender a demanda e lembro muito bem ainda isso é um compromisso do vereador do prefeito Gilvão de Estrela onde eu já fiz um requerimento e ele aqui nesta casa se comprometer em dar os funcionários ao Correio então doutor nós vamos sim lá no Correio e vamos ouvir isso que eu estou dizendo o Correio não faz a par dele porque não tem funcionário e a Prefeitura primeiramente tem que colocar todas as placas nas ruas indicando nome e endereço e aí o funcionalismo que é o mais importante nesse momento doutor mas é isso que nós vamos escutar na gerência do Correio muito obrigado Sr. Presidente Discussão continua em discussão em votação quem concordar permaneça como se encontra é gostaria de nomear a comissão para ir aos Correios Romulo que foi o autor Lila colocou a varia do tenente Marcelino e Dito Senhorinho pela ordem Sr. Presidente uma palavra Lila eu gostaria com toda todo respeito que Vossa Excelência nomeasse o outro vereador para esta comissão no meu lugar então no PSB Edivaldo está com problema de saúde com Covid então eu vou me nomear de outro partido nomear o tal Beleza Sr. Presidente Indicação número 14 de 2021 de autoria do vereador autarquia solicitando ao senhor Fábio Regis diretor regional da TIM ao senhor Henrique Fernandes gerência da administração regional da Claro a senhora Janaína Vasconcelos gerente de contas varejo regional da UE que façam um estudo de viabilização para implantar no bairro Euno Andrade da Silva mais conhecido como Viana Moura da Faculdade pertencente ao município de Belo Jardim melhorias nos sinais de telefonia celular das respectivas operadoras assim como a implantação de uma torre repetidora de sinal para que os munícipes que por lá residem possam ter opções ao adquirir um chip ou ao se comunicar via telefone Continua em discussão Boa noite Boa noite senhor presidente Boa noite aos demais colegas de bancada vereadores Boa noite ao Broca Se Liga Belo Jardim a Grécia TV a Rádio Bituri e boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo pela rede social esse requerimento senhor presidente é de tamanha importância para aquelas pessoas daquele bairro daquela localidade é um bairro com mais de mil famílias que dá em torno de 5 a 6 mil pessoas e a dificuldade dos moradores daquele bairro é que crama pelo sinal né de de TV não aliás de de telefonia né por conta que se as pessoas quisessem comunicar com seus parentes lá fora tem que realmente ter uma internet tem que ter um chip e tem que usar a internet né pagar um plano pra entrar em contato com a sua família né então eu peço eu peço aos órgãos principais né de do sinal né que vejam uma possibilidade de ter uma tosse naquele local é e façam um estudo né o mais mais rápido possível que as pessoas cramam e realmente as pessoas necessitam por esse sinal sem mais senhor presidente continua em discussão continua em discussão em votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado moçando de aplauso de autoria do vereador Thales Bruno ao senhor Estevam de Roraes por ter sido um dos vencedores do concurso de redação promovido pela NASA destacamos que o concurso de redação contou com a participação de mais de 14 mil estudantes e foi criado para dar aos distantes do mundo inteiro uma oportunidade de experimentarem como é a vida de um cientista na NASA ainda de autoria do vereador Thales Bruno moção de aplauso a senhorita Samara Dark de Melo Silva por ter sido a única pernambucana selecionada para ser mediadora do curso Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras promovido pela Aliança Empreendedora e o Tamo Junto através do programa Ela Faz História do Facebook Continua em discussão Pela onde seu presidente Qual a palavra do Thales Bem primeiro eu gostaria de parabenizar o jovem estudante belo jardinense do Instituto Federal por ter elaborado elaborado uma redação muito coesa bastante técnica e foi não somente satisfatória mas resultou de um prêmio para ver o jardim um prêmio da NASA a agência espacial estadunidense que desde 1958 vem prestando a ciência e a tecnologia é um grande serviço e a gente sabe que o Brasil é um país que precisa avançar e muito nesse sentido nós temos um grande potencial mas infelizmente as prioridades do nosso país não são educação ciência e tecnologia uma ínfima parte do orçamento do governo federal é destinado a investimento em ciência e tecnologia um dos poucos ministros que teve um grande destaque quando esteve à frente o ministério da ciência e tecnologia no governo Lula foi o ex-governador Eduardo Contos além de ter feito um grande trabalho ele conseguiu fazer com que o orçamento daquela referida pasta se tornasse maior e se investisse em jovens que mais tarde possam trazer contribuições para o povo brasileiro então eu deixo minha congratulação a este jovem que levou o nome de Belo Jardim ao mundo esse é um prêmio internacional e eu quero deixar a mensagem a todos os jovens belos jardinenses que sonham e que lutam em busca de seus objetivos dizer que nada é impossível quando a gente tem Deus à frente dos nossos objetivos e quando a gente tem perseverança para seguir em frente com humildade sem passar por cima de ninguém eu tenho certeza que a gente consegue concretizar todos os nossos sonhos a segunda moça de aplauso é direcionada ao seu presidente a minha amiga minha vizinha Samara D'Arc a quem eu gostaria de parabenizar por ter sido selecionada para esta capacitação é uma jovem extremamente preparada eu tive a oportunidade durante a campanha de trabalhar com Samara ela ficou à frente junto com nossa amiga Luciene na parte burocrática administrativa da campanha dominou o programa de registro de candidaturas de uma forma sublime inclusive eu queria agradecer aqui a Samara porque foi a pessoa que me ensinou a utilizar um computador no ano de 2009 eu comprei meu primeiro computador foi Samara que me ajudou bastante então eu vou deixar aqui os meus parabéns a essa jovem brilhante belo jardinense de uma família que eu tenho um apreço imenso e que vem se destacando aonde está trabalhando esteve à frente com o presidente da fundação Vitorio nesse período de pandemia com distribuição de cestas básicas uma série de atividades sociais então é uma jovem de destaque tenho certeza que ela terá tantas outras contribuições para Belo Jardim a Samara eu deixo meu abraço fraterno em discussão em discussão as moções de aplausos do vereador Tales não havendo quem queira discutir daremos tratamento de acordo com o regimento administrativamente noção de aplauso de autoria do vereador Claudemir Paulino ao prefeito do município e à secretaria de saúde por terem atendido ao requerimento número 163 de 2021 de sua autoria o qual solicitava a contratação de médico clínico geral para realizar atendimento no sítio Fondão é importante destacar o brilhante trabalho que está sendo realizado pela secretária municipal de saúde em discussão a moção de aplauso do vereador Claudemir Paulino em discussão não havendo quem queira discutir daremos tratamento de acordo com o regimento de forma administrativa voto de pesar de autoria do vereador Thales Bruno aditado pelo vereador Nilton Senhorinho a família enlotada das senhoras Geni Costa Alves pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de maio do corrente ano na cidade de Jabuatão dos Guararapes algum comentário algum vereador nos deixa fazer outra palavra ou tá dizendo por favor eu gostaria de me associar mas não fazer o nome da casa o Geni era uma pessoa conhecida era uma servidora pública sem problema eu solicito também aos novos vereadores pela hora senhor dizer só falar vereador eu hoje também estive na câmara solicitando a nossa secretária dela também fez esse voto de pesar mas os colegas já tinham se adiantado e eu gostaria também de fazer parte dessa solicitação de voto de pesar tendo em vista que conheci Geni assim que cheguei em Belo Jardim lá nos idos de 2001 ela era conselheira tutelar e tive a grata oportunidade de trabalhar com ela e conhecer da sua inteligência capacidade dinamismo e amor com que ela exerceu tão brilhante função que era de proteger nossas crianças e jovens de Belo Jardim então eu com muita tristeza que recebi a notícia não sabia nem que ela estava era enferma com essa pandemia aí que infelizmente tem levado muitas pessoas e bem e quero me solidarizar com a dor da família e pedir que Deus a receba de braços abertos porque realmente aqui na terra ela fez uma importante missão então era só isso senhor presidente pela ordem senhor presidente uma palavra ao vereador Dílito primeiro meu boa noite a todos os senhores para os servidores da casa a todos que nos acompanham através das redes sociais e através da rádio do Turi só gosto em poucas palavras gostaria de prestar uma homenagem a Geni a quem conheci desde que éramos criança de uma forma ou de outra tínhamos uma convivência de esforço e trabalho fomos ao mesmo tempo ela do conceito tutelar eu do condica tivemos muitas interações em relação às atividades de defesa dos direitos da criança e do adolescente e Geni é uma pessoa que sempre foi combativa é uma mulher que sempre foi combativa em todas as áreas de sua vida e para finalizar eu só queria registrar que a última vez que encontrei com o Geni que foi exatamente numa saída minha da câmara ela estava ali nas mediações do Cassiano que naquele momento ela estava trabalhando lá na escola naquele prédio e ela me contou das angústias do medo em relação à doença me disse que era do grupo de risco que se pudesse estava em casa isolada mas enfim a vida impõe uma série de situações que fogem do nosso controle mas na minha visão e é o que eu acredito Geni é uma das pessoas que poderia não ter tido consequências graves da doença se a vacina tivesse chegado a tempo no Brasil para os grupos que mais necessitam para mim Geni não é só uma vítima não foi uma vítima ela como muitos outros não é apenas uma vítima do coronavírus mas é uma vítima da negligência com que se tocou a questão da vacinação em nosso país então obrigado senhor presidente alguém deseja fazer outra palavra pela honra senhor presidente a palavra tá bem eu gostaria de me solidarizar com a família com a nossa saudosa Geni em especial a Gil seu irmão a Helene e a seu filho Edson meu amigo eu chamo de sonho desejo a ele muita força principalmente a ele o Aldo tá aqui tá saindo não Aldo tá me ouvindo agora? vocês estão me ouvindo bem? tô ouvindo tô ouvindo bem tem a força tem a força tem a força presta muita sabedoria a Deus é difícil tocar esse barco quem passou sabe disso mas é preciso desligar a cabeça seguir em frente por mais que a gente tenha que compreender os designos de Deus não nos cabe entender cabe a gente cumprir e como dizia Roberto Carlos na sua canção o homem né morrer não é o fim então e Deus possa dar o conforto devido a família a gente prestou um grande serviço tá pelo jardim seja na condição de conselho tutelar seja como agente administrativo no quadro de efetivos da prefeitura deixo um legado de serviço de atenção às pessoas cuidado com a criança e o adolescente de Belo Jardim e que Deus possa conduzir nossa cidade né e que a gente tem uma série de pessoas conhecidas desconhecidas também intimadas como o variador que me antecedeu bem destacou muito em parte com uma gestão desastrosa a nível nacional de quem deveria ter tido um cuidado maior e uma atenção especial espero que essa CPI e a gente que acompanha diariamente possa apurar os fatos e dar os devidos encaminhamentos aos órgãos do poder judiciário e que de fato se faça justiça nesse país obrigado a palavra presidente eu gostaria de solidarizar a toda a sua família né meu amigo Gildo meu amigo Girlene seu filho né dizer que é uma perda muito grande onde esta miserável doença dessa pandemia se alastrou do mundo inteiro e a cada dia a gente vê os nossos entes queridos amigos familiares indo embora por conta de uma pandemia e foi bem claro aí se tivesse vacinado antes Gildo poderia até ter saído dessa como outros demais amigos e amigas da nossa cidade uma perda muito grande ali minha amiga Gildo na praça do motorista a gente sempre bateu um papozinho ali conversando sobre a vida política sobre as amizades que nós tínhamos ali desde criança moramos ali um junto do outro e é de grande perda a nossa querida amiga companheira de trabalho Gini ter partido dessa forma e esta pandemia muito obrigado senhor presidente a bola o senhor presidente com a palavra vereador Edo Filho é na verdade fiquei surpreso com a partida de Gini bem saber que ela estava internada há poucos dias conheço o Gini desde 1995 quando ela trabalhou com meu pai na assistência judiciária do estado no fórum e era uma pessoa muito distinta prestativa pessoa de bem família de gente boa como Gildo via massa familiares e é lamentável perder mais uma pessoa que estava sempre presente no movimento da sociedade social e política como disse Romulo pessoa que teve uma dedicação muito grande quando foi conselheiro atropelar e é uma perda realmente insubstituível irreparável e a vacina é com a unicólita nós estamos hoje aí mendigando vacina com isso que não poderia acontecer né lamentavelmente criou-se um critério de você hoje não poder tomar uma vacina você estando dentro da sua faixa em outro município o princípio da universalidade é a lei do SUS está atrelado a vacina você tem um cartão do SUS você é atendido em qualquer lugar do país e hoje você não pode se vacinar mas tudo isso é em razão da escassez da vacina né quiçá que quando daqui a 6, 7, 8, 10 meses um ano nós não estamos mais comentando sobre essa situação os postos de saúde vão ficar convidando as pessoas que não foram vacinadas mas o momento é de pânico de preocupação e como bem disse aí os colegas que me antecederam que se a vacina tivesse vindo né mas 7, 8 meses atrás nós não perderíamos tantos colegas pessoas de bem pessoas ilustres por uma simples falta de uma imunização mas são coisas da vida são coisas da ciência da política da administração vamos pedir a Deus que nos dê saúde vamos se precaver mais torcer que a vacina acelere e a gente saia dessa situação sem ser atingido né quero abraçar a família de Gil do Costa né meus sentimentos da família que Deus conforte e vamos em frente obrigado senhor presidente em discussão senhor presidente com a palavra vereador José Guri Júnior boa noite senhor presidente senhores vereadores que acompanham a gente gostaria também de querida nossa bela Júnior de GNI os sentimentos a toda a família a Gil e a seu filho que nem Tales disse filho único cheguei a conhecer ele e logo depois que ganhei a eleição a conselheia tutelar em 2011 eu algumas vezes sentei com GNI ela foi realmente uma professora sempre passou muitas experiências na época que eu fui conselheiro tutelar ela tinha sido antes da gente e ela passou muitas experiências que venham até hoje para a vida tive o prazer de conhecê-la ela ajudou muito e tivemos essa perda mais uma perda Belo Jardim com uma pessoa que sempre lutava por um Belo Jardim melhor sempre discutia os problemas de Belo Jardim esses dias eu me encontrei agora na prefeitura é uma pessoa muito entendida e falava de muitos problemas que Belo Jardim precisava melhorar ela sempre tinha muito isso nela e eu admirava muito ela uma pessoa que eu me dei sempre bem com ela e com todos que saiu naquela época mas deixa aí nós muito tristes e meus sentimentos a toda a família e essa homenagem que essa câmara faz hoje a nossa amiga e querida Gêni Costa muito obrigado senhor continua em discussão pela nossa a palavra é do Marcelino quero também aqui estenar também meu sentimento a família de Gêni era uma pessoa muito amiga uma pessoa que eu conversava muito sempre que eu postava alguma coisa nas minhas redes sociais ela sempre comentava e quando me via na rua sempre me incentivava sempre me incentivava pelo que eu sou pelo que eu sou na política hoje então eu tenho aqui a Gêni como uma pessoa muito bacana uma pessoa que sempre não só a mim como a todos que eu tenho certeza quero questionar meu sentimento a toda a família de Gêni é uma pena para a gente perder uma pessoa tão jovem tantas coisas pela frente ainda obrigado aí senhor presidente alguém dizer de fazer a palavra bom a gente vai dar tratamento de acordo com o regimento informar a peça a secretaria que informa o quanto antes aos familiares o voto de pesar gostaria já que vamos entrar na solicitação verbais de passar a presidência ao senhor vereador vice-presidente senhor José Céu com a palavra o vereador Zé Lopes senhor presidente eu gostaria de fazer dois requerimentos o primeiro requerimento senhor presidente eu gostaria que fosse solicitado ao senhor prefeito do município estendido ao secretário de obras que fosse instalado três postos defrontam o cemitério de água fria como também o alimpeza geral do cemitério reforma da casa de oração e os portões que se encontram totalmente destruídos como também gostaria de solicitar a nova secretária de educação e ao prefeito do município que desse uma verificada nas últimas chuvas foi atingido na escola em água fria na sede em água fria não atual os Figueiredo isso é o primeiro requerimento o segundo requerimento senhor presidente as chuvas têm andado em boa parte no sítio de Belo Jardim das comunidades rurais e têm notado que a chuva vem molha a terra mas no Juta Água e estou até vendo Deus permite que eu esteja errado mas as chuvas voadas passaram e o nível no biométrico e os reservatórios pequenos reservatórios com pequenas barragens pequenos barreiros de pouca água em boa parte do município eu gostaria que o senhor profeta dentro das possibilidades inclusive extensivo ao ex-deputado Pedro S. Filho a construção de poços artesianos nas seguintes comunidades nos assentamentos Ouro 1 Ouro 2 Itacaité 1 e 2 Peixe Bananeira Bananeira e Calhana Pocinho e Porfírio Inais Comunidades Capoeira de Dentro Barra de Liberal Lagoa da Chave Poço de Lama Poço Cumprido Cintigar Cintobatinga de Baixo de Cima Cintobarro Branco Peixe Campo Novo Pocinho Bananeira Muquem Pascoal Lagoa da Porta Lagoa da Iuma Instituto Giripar Por que senhor presidente a situação está complicada e um poço onde graças a Deus os que foram solicitados tempos passados consegui por exemplo e no ano 2000 o poço encravado na Vila de Santa Luzia como também a pedido do vereador como também em algumas partes como o sítio da Gamileira bairro da Gamileira e o bairro da Coabium como também o vereador Rafael Lopes com a sua passagem pela Câmara no ano de 2012 2016 solicitou os poços do Cinto Rodrigues Cinto Campo Novo e o bairro o bairro de Bela Vista então o senhor presidente gostaria dentro das possibilidades financeiras do município mesmo que não seja nesse semestre mas no próximo semestre que fossem construídos esses poços da Terra então gostaria de agradecer a todos e gostaria que tivesse apoio dos novos colegas muito obrigado senhor presidente em discussão os dois requerimentos do vereador Zé Lopes em discussão eu quero discutir o subimento da votação que concordar permaneça quando se encontram aprovados passo a palavra ao presidente Zé Lopes o vereador deseja fazer requerimento ou indicação verbal Marcelino você que é mais velho Marcelino com a palavra do senhor Marcelino senhor presidente seus vereadores ouvintes da Rádio Vituri Blogueira Se Liga da Grécia TV eu queria fazer uma solicitação ao secretário de obra institucionalmente ao prefeito João Estrela para que fizesse o saneamento de uma tubulação no centro Rodrigue ali próximo à Água Fria aproximadamente 100 metros né pegando ali próximo à igreja até chegar na margem do Rio Pujuca ali é o pessoal lá do centro Rodrigue o pessoal lá da Agila né da Arte do Barro né vem pedindo bastante eu que já fiz esse requerimento aqui no Rio de um ano passado e não tive êxito de concretizar aquele saneamento e a gente está vendo que lá na comunidade é intransitável a gente já comentou aqui sobre isso sobre as estradas o pessoal do centro Rodrigue o pessoal que quer vender seu produto está sem condições de chegar esse pessoal que vem de fora chegar para poder comprar o seu produto estou sofrendo muito com isso peça aí ao secretário Babi com sua equipe que de imediato possível resolva aquele problema ali o outro meu requerimento seria o forçamento no distrito da Água Fria na Rua Nova ali já é um bairro ali já é um bairro grande onde ali na travessa de Abidão ali não só tem só a Rua Nova como também é rua ali já é uma mais ou menos mais de 50 60 casas famílias ali tem ruas que nem nome tem ainda então eu queria que o prefeito Gilvando ou o secretário Babi que ele agilize aquele calçamento para a Água Fria já que a Água Fria está a mecer desses calçamentos muitas gestões passadas que não lá só promessa e não fizeram todos os prefeitos na época de eleição passam lá na rua Nova para aprender e prometer que o calçamento realmente vai chegar então eu queria que o prefeito Gilvando aí desse esse presente aí ao pessoal da Água Fria é isso aí muito obrigado eu gostaria de relembrar ao novo vereador que foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz para calçamento e planeamento das ruas de Água Fria e como o regimento é bem claro propositura semelhante só no outro período legislativo continua em discussão o requerimento do novo vereador eu não ouvi direito eu estou dizendo o seguinte que esse requerimento das ruas de Água Fria foi solicitada por mim nesse período legislativo e proposições semelhantes já pode ser feita no período legislativo seguinte de acordo com o regimento dessa casa sem problema senhor presidente continua em discussão continua em discussão não havendo quem queira discutir a gente sabe senhor é um requerimento é uma solicitação não tem problema nenhum não é somente para relembrar o senhor o senhor pode fazer sem problema nenhum só para relembrar o que foi feito era a minha dúvida da discussão pelo que o senhor falou agora pode ser votado normal no caso eu acredito que para as futuras vamos dizer que porque está acontecendo muitos casos é bom inclusive a vereadora a vereadora a secretária de obra é bom de avisar nas próximas vezes de dar uma olhadinha os inquilimentos já foram feitos desse mesmo teor mas isso a solicitação é um reforço eu vou colocar em votação verdade mandou você com o seu contra aprovado algum vereador desejar fazer uso da palavra uma palavra adotante senhor presidente no apituário o requerimento verbal é direcionado ao 15º BPM e também ao poder executivo municipal de modo mais preciso a SEDEC a secretaria de defesa cidadã já instituída aprovada por esta casa e sancionada pelo prefeito antiga Belotran para que retome o trabalho integrado que vinha sendo feito aos finais de semana na praça dos motoristas a gente tem acompanhado cenas de vandalismo aglomerações e a praça tem se tornado um campo de concentração às sextas sábados e principalmente aos domingos repleto de jovens e jovens e crianças inclusive que estão tornando a praça um centro de baile funk e isso tem atormentado moradores comerciantes e nos últimos dias eu recebi uma série de pleitos de moradores amigos para que seja tomada uma providência naquela localidade inicialmente nos primeiros meses de gestão foi feito um trabalho lá pela Belotran hoje SEDEC e a polícia militar que surtiu efeito e de uns dias para cá não sei por que não está sendo feito esse trabalho às vezes a polícia vai lá quando já existe uma aglomeração imensa ou quando acontece algum fato que a polícia chega faz aquele chamado baculejo vai embora depois começa tudo novamente então é preciso se tome uma providência o vereador tenente está sempre na praça sabe disso o que está acontecendo lá as pessoas têm nos cobrado e a gente pede ao 15º BPM em parceria desse trabalho integrado que já vem sendo feito desde o início do ano com a SEDEC ao coronel Souza para que tenham os devidos cuidados primeiro que não é permitido que haja aglomeração é o que está acontecendo na praça segundo uma perturbação de sossego para com os moradores pessoal todo mundo que está lá sem máscara e terceiro nós temos aí pessoas de menor que estão lá causando tumulto causando brigas infelizmente essa é a realidade então a gente pede que as medidas cabíveis possam ser tomadas a praça é um espaço de lazer a praça é um lugar de convívio harmonioso de bom diálogo de quem quer ir para jogar o dominó jogar baralho desfrutar de uma boa conversa lanchar enfim tem se tornado um local que muita gente já não está mais frequentando por tudo que está acontecendo então que as autoridades competentes possam tomar as medidas cabíveis e que esse problema possa ser solucionado de forma imediata não vamos deixar para amanhã o que deve ser feito hoje esse é um caso que já vem sendo rotineiro naquela localidade e que tem afligido muitas pessoas o segundo requerimento que eu gostaria de fazer é direcionado a mesa executura desta casa para que a gente possa formar uma comissão senhor presidente no sentido de rever o regimento interno desta casa nós já participamos de sessões em que houve debates debates inclusive enriquecedores entre vereadores desta casa em que se encontram pontos de incongruência no regimento pontos que precisa de uma melhor interpretação e precisam tornar mais claro o que de fato está querendo ser dito para a gente vereador para as servidoras desta casa e muitas situações que permite uma duplicidade de entendimento então avalio ser necessário que se forme uma comissão para que a gente possa rever o regimento atualizá-lo como já foi atualizado por vossa excelência em outra oportunidade pelo atual prefeito e ex-vereador de banisterio que entendo nesse momento se fazer necessário acho que esse requerimento meu também é um desejo de outros pares para que a gente possa conduzir os trabalhos legislativos dessa forma de uma forma mais coesa e coerente sem mais se oprimir continuem a discussão pela ordem uma palavra para o vereador Doutor Filho eu imagino vereador Thales que existem muitos pontos do regimento que no meu entendimento precisam de uma atualização ou de um melhor de uma melhor redação eu diria às vezes no ponto de vista de atualizar-se ao momento em que vivemos eu salvo melhor melhor observação senhor presidente é em relação eu fiquei me indagando aqui em relação ao requerimento do vereador Marcelino que coincide com o requerimento de vossa excelência já apresentado este ano salvo melhor interpretação não estou dizendo que que a razão está comigo é uma interpretação que eu tinha e tenho até o presente momento é de que a matéria não poderia voltar ao plenário caso ela tivesse sido rejeitada eu posso estar enganado mas aí pode haver uma duplicidade de entendimento às vezes uma coisa que poderia estar melhor esclarecida melhor redigida com uma dentro de uma revisão que eu acho acredito ser muito pertinente se os demais vereadores assim entenderem seria o momento inclusive de fazermos algumas inclusões de coisas que já foram decididas em plenário mas não foram de fato para o regimento então vereador Thales eu concordo com o requerimento desde já tenho meu apoio eu acho que é importantíssimo para que os trabalhos na casa possam ocorrer de forma mais clara e objetiva muito obrigado agradeço vereador 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 já foi comunicado ao procurador já existe um estudo para a gente fazer uma reforma do regimento e gostaria de avisar aos vereadores de acordo com o artigo 14 diz o seguinte a mesa não aceitará requerimento que versar sobre matéria objeto de proposição anterior na mesma seção legislativa salvo aquelas reiterando pedido de execução de serviço algum vereador deseja em votação senhor presidente eu queria discutir ainda então em discussão a palavra do tenente parabenizar o vereador Thales pelos dois repetimentos na realidade essa reforma precisa ser feita com urgência dizer que a polícia domingo estava presente lá na praça do motorista onde acabou com as aglomerações ali fechou todos os bares ali está aparecendo aquele pessoal quando vai para a discussão desce dos ônibus cheio de isopor cheio de som cheio de bebida e cada um que fique na parte da praça então a polícia do estado parabéns fechou todos os bares pediu para que o pessoal saia da localidade ali da praça em torno da praça ali enfim a polícia está fazendo a sua parte mas é muito complicado ainda porque o povo ainda não quer atender o chamamento dos policiamentos eles se acham se acham dono de tudo infelizmente esse pessoal novo estão brincando com a realidade que é esta doença e dá até trabalho para a gente ali lanchar não sabe no domingo eu passo mas passo com medo tenho certeza absoluta que eu fico com medo ali final de semana diante de tanta violência e tanta bebedeira ali principalmente dos jovens então tá esse estado parabéns e a polícia está fazendo a parte dele falta só essa juventude ter um pouco de consciência e ficar mais em casa e deixar que essa pandemia passe e depois todo mundo volta à vida normal muito obrigado seu presidente continue em discussão pela hora seu presidente com a palavra o vereador Romulo seu presidente caros colegas gostaria de parabenizar o vereador Thales pelos requerimentos na última sexta-feira eu estive conversando com o coronel Souza a respeito dessa situação que tem acontecido nos finais de semana lá na praça do motorista é uma coisa que vem muito tempo ano passado eu cheguei a presenciar lá uma briga de galera as pessoas correndo para tudo quanto era lado e alguns cidadãos desesperados sem saber o que fazer e eu como policial estava lá no restaurante de Fifi e o que eu fazia multidão controlado policiais eram dois ou três policiais e realmente a situação ficou muito difícil cheguei até a participar de uma entrevista na Rádio Vituri para a gente debater esse assunto e ultimamente tem acontecido de novo aí as pessoas lá tendo reclamado o oiternete eu vejo muito o oiternete lá a gente sempre está lá na praça a gente sempre está conversando com o povo lá porque a gente participa lá muitos anos naquela naquela comunidade e as pessoas temem realmente que aconteça pior mais cedo ou mais tarde conversando com o Souza peguei a dar a ideia eu digo olha tem hora que tem que se radicalizar tem que se radicalizar então tem que ir a autarquia de trânsito agora é a secretaria juntamente com a polícia militar aprender aquelas motocicletas daquelas pessoas que estão ali porque a maioria está consumindo bebida alcoólica temos que aprender os sonhos né que eles levam para a praça lá aprender é perturbação do sucesso tem que aprender os sonhos tenho certeza que levando para a delegacia esse sonho vai ser aprendido vai ser colocado na disposição da justiça que a gente vai tirar esses sonhos de circulação quem sabe essas pessoas né sentindo no gosto sentindo no gosto aí que às vezes o lugar mais sensível da pessoa é o gosto que às vezes a pessoa com muita dificuldade compra o som e vai usar o som para perturbar as pessoas talvez perdendo esse som perdendo aquele dinheiro que ele investiu né perdendo até o amor que ele tem pelo aquele som pela falta que vai fazer então quem sabe as coisas não começam a melhorar então tem que realmente tomar uma medida muito dura né rigorosa para poder a gente não transformar aquela praça que é um lugar né um lugar hoje gastronômico ali a gente tem vários restaurantes ao redor é um lugar que eu frequento há mais de 20 anos é um lugar de lazer para pessoas idosas para pessoas jovens e a gente transforma isso aí num lugar um lugar impróprio impróprio e perigoso para todos nós cidadãos de Belo Jatim e quanto ao regimento é mais do que é necessário realmente é necessário fazer uma reforma ele é muito vago em algumas coisas já tivemos aí discussões aqui calorosas por causa do regimento entre entre pares uma vez até com o próprio vereador ele falava sobre me lembro que ele falava sobre a questão do pedido de vista ele tinha ele tinha apresentado emenda tinha apresentado emenda e aí depois ele retirou a emenda e depois foi pedido de vista aí eu aleguei que o regimento era 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 omisso e a gente pediu para ir para o plenário ele achava que não era então a gente vê que realmente acho que a redação de alguns de alguns artigos de alguns artigos de alguns decísos é muito precário né deixa muito a desejar a gente hoje tem uma realidade diferente somos 15 vereadores isso faz com que a gente até tenhamos dificuldade caro presidente de lembrar todos os requerimentos que eu acho que pouquíssimas pessoas aqui vão lembrar todos os requerimentos pode cair no erro de fazer um requerimento que já foi feito por algum aqui e com certeza não é sem nenhuma maldade então a gente tem que tem que ver como é que isso como é que vai ser feito esse controle e se acontecer o requerimento de solicitação como a gente vai tratar ele porque eu acho que não é tratar ele simplesmente rejeitando mas sim né fazer com que ele seja um reforço daquele primeiro requerimento ou há uma lembrança lembrança a quem foi requerido que foi feito aquele pedido e até o presente momento não foi ainda atendido então a gente tem que enfrentar essa questão do regimento o mais rápido possível porque a gente no futuro aí pode podemos ter matérias polêmicas novamente aqui e nas matérias polêmicas é que realmente a gente vai verificar né a questão da deficiência ou da da omissão do regimento a respeito de todos os fatos então parabéns eu gostaria também de me associar a essas suas solicitações uma grande satisfação vereador liga o microfone liga o bilhete eu estou dizendo por isso que há um mês atrás mais ou menos eu solicitei o procurador da casa o senhor Augusto tá certo para fazer um estudo para fazer uma que a gente tem um problema também na maioria a maioria absoluta que está errada também no regimento de acordo com o regimento é metade mais um né e na verdade não é nas outras associações legislativas tanto na Assembleia Legislativa como na Distrital como na Câmara e no Senado a maioria absoluta arredonda para o número inteiro seguinte né então tem esse então tem diversas então nós recomendamos nós recomendamos que ele fazia um estudo e como o primeiro semestre o primeiro período legislativo está no final nós vamos priorizar com certeza tá certo para diminuir muitas coisas tá e de encontro com a própria lei orgânica no município né alguém alguém deve discutir em votação tem que concordar para mandar dizer que não se encontra aprovado a palavra senhor presidente com a palavra o vereador Lila senhor presidente senhores vereadores o nosso requerimento é ao prefeito do município o senhor Gilvando Estrela e excesivamente ao secretário de obras o senhor Valdomiro Tenório para que seja feito um estudo de viabilidade na quadra esportiva que fica localizada na rua José Dantas do lado do Crais aqui da Coab 1 senhor presidente a quadra se encontra em condições inadequadas para a prática de esporte como também senhor presidente que seja colocado o alambrado com a proteção né de pelas para que no momento das práticas esportivas não venha trazer transtorno aos moradores locais sabemos que aquele espaço onde está localizado o Crais é um espaço grande tem aquela quadra ali que há muito tempo está precisando de uma reforma e não uma simples reforma senhor presidente mas sim uma reforma que possa as crianças os adolescentes os idosos todos ter ali como um local de lazer né sabemos que a extensão do terreno pode ser colocada em bancas transformada não só num espaço onde possa ser praticada a modalidade esportiva como também um lazer né que possa acolher as famílias da localidade sem mais senhor presidente em discussão em discussão em discussão não haver que discutir submeto a votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado algum vereador deseja fazer mais requerimento senhor presidente senhor presidente tive no dia de ontem lá no bairro Maria Cristina juntamente com o secretário Babi vendo algumas situações daquela comunidade principalmente em relação aos esgotos a céu aberto que se encontra em várias ruas e ali eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores e duas pessoas aí com senhoras já de idade me solicitaram aí a pavimentação o calçamento de duas ruas aí eu me 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 obriguei com elas a fazer esse pedido hoje então eu gostaria de pedir aqui solicitar a pavimentação do calçamento da rua Maria Xavier Martins e da rua Manuel Alves Feitosa lá do bairro Maria Cristina eu tenho um conhecimento que alguns calçamentos vão ser licitados pela prefeitura e pelo que a gente viu lá e pelo próprio secretário viu lá a situação daquela comunidade e dessas ruas eu solicito que nessa nessa licitação seja incluída essas duas ruas lá no bairro Maria Cristina são muitas ruas mas vamos começar com essas duas né e se a gente atender essas duas vamos tentar aí aos poucos nesses quatro anos conseguir atender se não toda a comunidade mas a maioria lá das pessoas daquele bairro era só isso senhor presidente em discussão aos requerimentos de rua em discussão em votação tem que concordar permaneça como se encontra aprovado algum vereador deseja fazer algum requerimento vereador vereador nilto vereador nilto estava aqui pegando umas anotações senhor presidente senhor presidente senhores vereadores eu eu tenho aqui em mãos dois pedidos de de informação começar pelo mais simples na última semana o senhor prefeito do município esteve em uma rádio na nossa cidade dando entrevista para fazer campanha para mim do nosso filho e entre outras coisas ele citou não citou diretamente o meu nome porque ele costuma usar do expediente dizer que não tem nada contra a pessoa tenho nada contra fulano mas não vale nada ele costuma fazer isso mas ele fez uma ironia ao fato de eu ter pedido informações a respeito de 153 mil reais que foi encaminhado pelo governo do estado para ações para custeio de ações do combate ao covid então ele ironizou né na entrevista dizendo que nem sabia que esse dinheiro tinha chegado que era uma mixaria e que se o governo quisesse devolvia porque nem foi usado então como esse governo ele tem a marca principal dele para quem observa tem sido dimitir né e o prefeito demonstra cada vez mais não ter apropriação sobre os assuntos do município eu quero informar o prefeito e pedir informação ao mesmo tempo que no dia 19 de abril a sua secretária de saúde respondeu ao meu pedido de informação dizendo que utilizou o dinheiro então se o senhor não sabia que recebeu o dinheiro também não sabe que foi gasto para ir na rádio mentir como foi na rede social mentir dizer que o governo do estado não tinha mando dinheiro foi também para a rádio mentir que não usou o dinheiro a não ser que sua secretária esteja mentindo e é aí que eu vou pedir a informação porque entre outras coisas se o senhor não sabe que deveria saber por ser prefeito da cidade de acordo com a secretária de saúde dos 153 mil que veio para o município 97 mil e 500 mais ou menos foram utilizados para a compra de oxigênio para que não faltasse oxigênio para as pessoas que não tem outros atendimentos no hospital para que dê tempo pelo menos chegar com elas em outras unidades de saúde 97 mil e 500 de oxigênio e 13 mil e 500 de testes para covid se o senhor não sabe disso fique sabendo que o senhor está mais formado do que acontece no município talvez porque de fato o senhor não esteja administrando como se diz por aí nos quatro cantos da cidade que outros secretários outras pessoas estão mandando e ainda informou que naquele momento 19 de abril ainda tinha em caixa 31 mil reais do dinheiro que o governo do estado mandou talvez como o senhor está dizendo que não usou não precisa o governo quiser devolve verjadinho esteja realmente dinheiro demais como o senhor sempre disse durante os 12 anos em que foi vereador que dinheiro tinha de sobra que quem estava na prefeitura não fazia porque não queria aí agora o senhor se escunda em dizer que a culpa era de quem saiu e não de quem está administrando mas eu diria que aqui o caso não é de culpa é de não saber o que está acontecendo na cidade que foi eleito para administrar então eu peço agora pedido de informação é para que a Secretaria de Saúde o Fundo Municipal de Saúde encaminhe a esta casa todos os gastos que foram realizados com dinheiro encaminhado pelo município pelo governo de Pernambuco ao município de Pernambuco para gastos com a Covid e eu repasso a secretaria da casa depois o número da conta com notas fiscais notas de empenho comprovantes de pagamento e o extrato o extrato detalhado da conta o extrato analítico não é o sintético não extrato analítico eu estou usando aqui o termo contábil que é para não dar nenhum desvão sem braço como tem feito nas respostas que dão a gente aqui fazendo de conta que não entenderam o que foi perguntado então senhor prefeito senhor Gilvando Estrela o senhor sabe parar de mentir e falar mal de quem está fazendo seu trabalho aqui de fiscalizar o dinheiro do povo que não é seu é do povo e o senhor fica irritado porque a gente está aqui cobrando fica irritado com quem não usa o dinheiro que está lá sobrando de acordo com o que o senhor está dizendo está sobrando é porque Belgradinho tem muito então dê pelo menos um destino para ter que devolver porque devolver dinheiro de órgão público é para mim um sinal de 100% de incompetência então não deixe que isso realize esse é um pedido de informação que estou fazendo encaminhado à Secretaria de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde extensivo ao prefeito para ver se ele fica sabendo o que está acontecendo na cidade outro pedido de informação que vou fazer talvez esse também o prefeito se interesse em saber é a respeito da merenda escolar já que a secretária esteve aí na Câmara na última semana mentiu até não poder mais porque mentiu muito e nós vamos provar isso no decorrer do tempo lembrando que ela segurou os papéis na mão dizendo que eram as notas fiscais da merenda e que ia apresentar mas quando terminou a sessão deu a carreira com os papéis e não mostrou a ninguém nem entregou essa nota fiscal da merenda tem um segredo muito grande aí que talvez a gente tenha topado sem querer nele mas eu vou fazer aqui o pedido de informação para que se encaminhe a esta casa no prazo legal e lembrando que isso não exime a secretaria e o prefeito de não ter encaminhado as respostas que nós pedimos de acordo com a lei de acesso à informação isso aqui agora é para ver se ela vai descumprir um requerimento da casa já que em Caruaru ela foi exonerada três dias depois de não ter comparecido a convocação da câmara de Caruaru veio se vender na câmara como a grande mentora da educação mas não falou que a grande experiência dela em secretaria de educação é ter sido exonerada por incompetência na secretaria da educação de Caruaru então eu peço vou pedir agora que seja encaminhado para esta casa o pedido de merenda escolar feito pela secretaria de educação a empresa fornecedora a transroca comercial limitada as notas fiscais que acompanharam a mercadoria no dia 29 de março que foi o dia que a mercadoria chegou aqui no depósito vizinho da minha casa está registrada aí nas redes sociais do prefeito da prefeitura no site oficial da prefeitura dia 29 de março mas qualquer outra nota fiscal de merenda escolar que tenha qualquer outra data pedimos que seja encaminhada o controle de recebimento da merenda escolar no depósito de merenda que é a conferência quem recebeu e conferiu os quantitativos e assinou lá dizendo que recebeu o controle de entrega dessa merenda dos kits de merenda nas unidades escolares quanto cada escola recebeu isso tem que ter um controle não sou eu que estou pedindo que criem não isso é norma do tribunal de contas tem que ter os comprovantes de entrega desses kits aos pais ou responsáveis de alunos cada escola quando entrega a pessoa vai lá e assina eu estou aqui dizendo detalhadamente mas se quiser eu desenho porque eles não estão entendendo o que é que está sendo pedido e a relação de alunos matriculados na rede municipal de ensino na data de 29 de março que foi quando chegou a merenda devidamente separados por unidade escolar e por turmas todas as escolas de acordo com o que a secretária disse o pedido foi feito de acordo com o número de matrículas que existia na época então se já existia matrícula já se sabia quantos alunos tinha em cada turma então é essa informação que estou pedindo fazendo nesse pedido caso a secretaria da casa como pedido é verbal não tenha entendido me informe que eu mando por escrito o que está sendo dito aqui mas para que não venha com nenhuma falta de entendimento do que está sendo pedido então é isso senhor presidente são os dois requerimentos espero que com esse pedido de informação o prefeito passe a saber o que está acontecendo na cidade porque dessa nota fiscal aqui no dia que nós fomos ao gabinete ao seu gabinete Silvando Estrela você não disse meu nome na rádio mas eu não tenho por que esconder o seu aqui não porque nós estamos tratando de assunto público de dinheiro público não é de vida privada não vossa excelência disse ou mentiu mas disse a nós três vereadores que estávamos lá que não tinha conhecimento dessa nota também e se aquilo não foi um grande teatro que fez ao chamar a secretária até o gabinete para ela dar conta da nota que não deu até hoje eu espero que o senhor passe a saber e quando for na rádio fique à vontade para citar meu nome porque quando a gente vai para a vida pública a gente tem que saber que a vida passa a ser pública pelo menos os negócios da Câmara e da Prefeitura mas espero que chegue no prazo legal e sem desculpa de pedir de mais tempo porque o último pedido que fizeram aí pedir mais tempo já faz dois meses e não mandaram mais resposta nenhuma que foi mandar a Secretaria de Obras então se alguém está tomando conta da Prefeitura organize aí esse pedido de informação em caminho para casa para que nós possamos saber e dizer ao povo o que está sendo feito com o dinheiro muito obrigado algum vereador gostaria de comentar os dois pedidos do vereador Nilton pela ordem senhor presidente pela ordem doutor Romo veja como era uma solicitação mas o vereador Nilton aproveitou da oportunidade para fazer várias críticas ao governo especial ao prefeito Chuvano Estrela eu vejo que ele foi muito justo muito justo com o prefeito Chuvano Estrela talvez o vereador esteja acostumado com os governos anteriores inclusive com o governo que ele fez parte o governo de João Mendonça onde João Mendonça vivia de segunda a sexta na capital do estado lá na Avenida Boa Viagem falando por mais de Boa Viagem enquanto as pessoas administravam aqui sem ele nem comparecer na prefeitura o prefeito Chuvano Estrela menos de 15 dias fez uma cirurgia de câncer cirurgia grave em pouco tempo ele está na prefeitura e ele vai para a prefeitura de pé de pé ele mora bem pertinho lá ele sai andando lá conversando com as pessoas e vai todo dia lá trabalhar na prefeitura então essa conversa política de dizer que ele não governa isso é de uma tremenda besteira até porque todos vocês aqui conhecem o Rode Estrela ele foi presidente dessa casa e fez uma administração muito boa como todos aqui reconhecem então vamos acabar com esse discurso político porque ele não governa quem governa é Mendonça porque Mendonça está em Brasília e Chuvano está aqui certo? e ele vai andando e todos os outros prefeitos alugavam carros caríssimos caríssimos para ele e para o secretário poder desfilar aqui em Caruaru com dinheiro público é por isso que a cidade hoje está com 90 milhões de déficit e as contas dos prefeitos anteriores vão ser reprovadas aqui nessa casa porque eles desviaram e gastaram mal o dinheiro público então vamos acabar com esse discurso político a gente tem que ser sério certo? e essa mixaria que é uma mixaria mesmo que o governo do estado mandou para Belo Jardim é uma mixaria e é uma prova 255 mil reais como o próprio senhor falou se você dividir de janeiro até o dia de hoje vai dar mil e poucos reais a mais por dia mil reais por dia para tomar conta das pessoas que estão doentes aqui pela pandemia de Belo Jardim não dá nem para pagar de gasolina que sai das ambulâncias que saem aqui do hospital para recife todo dia para levar o povo para socorrer para a UTI então é uma mixaria o governo do estado Paulo Câmara não tem compromisso com Belo Jardim por isso que duas eleições seguidas ele levou a PISA que levou e vai levar mais uma PISA aqui de novo que ele não gosta de Belo Jardim ele não gosta de Belo Jardim ele manda a mixaria e o dinheiro ele manda para Recife manda milhões e milhões para Recife para o prefeito lá gastar com respiradores a portos a portos então logo logo essas pessoas vão estar lá na CPI também se a CPI for realmente séria essas pessoas tem que ir para lá mostrar o que foi feito com o dinheiro que o governo federal mandou para Pernambuco e para Belo Jardim o governo do estado não mandou nada mandou a esmola de 150 mil reais que dividindo aí até agora vai dar um pouco mais de mil reais por dia que realmente não dá para nada então esse discurso político a gente deixa lá para a campanha política daqui a três anos daqui a três anos dizer que João da Estrela não trabalha isso aí é besteira o povo vê o povo está vendo o povo vai para a prefeitura enquanto o prefeito lá de segunda a sexta e essa conversa aí não vai longe enquanto essa nota fiscal essa nota fiscal aí o pagamento foi suspenso a proprietária muito competente mostrou um planejamento aqui para os próximos quatro anos aqui para todos nós aqui ficamos calados com as indicações dela ninguém contestou aí na costa dela agora porque não está as frentes dela lá e agora nas costas eu venho aqui atacar uma professora competente que esteve aqui por muito por espiritualidade própria que eu chamei e convidei mas ela pediu para vir ela veio aqui e ninguém teve coragem de debater com ela e agora que ela não está aí a gente vem criticar eu acho que isso não é o momento certo não é a maneira certa de fazer essa nota fiscal aí certo ou errado o pagamento é bloqueado não vai ser pago e se tiver alguma coisa errada o município não vai pagar diferente do que era feito no passado que se pagava como ela mostrou obras quadras escolas eram pagos certa quantia e o serviço não era concluído então esse modelo de gestão acabou a gente foi trabalhar com seriedade a gente não pode achar que o governo vai fazer milagre em quatro meses cinco meses até porque a gente todo mundo conhece a situação que o governo foi pego né eu estou rolando agora eu saí do ar como saí do momentinho aí estou voltando estou voltando aqui tentando não sei o que aconteceu eu não estou me vendo mas para concluir eu acho que a gente tem está no momento sério a gente tem que falar e tratar as coisas de forma séria eu tenho que respeitar o prefeito que está no momento difícil né e acabar com esse tipo de agressão de agressão eu acho que isso não leva a nada o povo de Belo Jardim já está cheio disso e está querendo que realmente a gente se une aqui e trabalhe para o bem do povo era isso senhor presidente peço desculpa aí por ter saído aqui da minha imagem algum vereador eu quero encerrar de acordo com o regimento eu tenho o direito de encerrar quando a palavra do encerramento das discussões eu quero falar uma palavra vereador Milton vereador Romulo é eu acredito que vossa excelência esteja por fora do que está acontecendo em Belo Jardim e eu não estou fazendo aqui política rasteira não isso aqui nossa vida é política são políticas públicas certo quem está fazendo política e campanha antecipada abertamente descaradamente com a máquina pública certo é o governo que está fazendo para me dar o seu filho não sou eu não eu estou fazendo aqui o meu papel de vereador que entre outros é fiscalizar talvez pelo senhor tem que passar a maior parte do dia dando um expediente fora do Belo Jardim só esteja um pouco fora do que tem acontecido na cidade ou o senhor não viu no dia 1 de janeiro na aposta do prefeito que ele disse que iria reduzir mais de 200 mil por mês o contrato da LOC de lixo mas está pagando só de os dois primeiros pagamentos um foi de 449 mil outro de 448 mas não vamos falar disso não porque isso era na gestão passada nessa não está acontecendo tá talvez o senhor não saiba e se 153 mil é micharia mas vai perguntar quem usou 97 mil de oxigênio então isso é importante o prefeito tem a obrigação de saber ele está passando por um momento delicado de saúde mas ele não pediu afastamento se ele não pediu afastamento ele está cobrando aqui ao vice que tivesse assumido nós temos que cobrar a ele mesmo a quem está no governo certo o governo não dá um pio sem botar o nome de Mendonça Filho no meio então eu acho que sim Mendonça Filho está administrando o município sim se não diretamente indiretamente certo tem muita coisa por exemplo o senhor não deve estar sabendo a secretária foi aí conforme o senhor disse que é uma tática que vocês passaram a usar para evitar que a gente convoque os secretários de convidar aí no convite a gente não pode fazer um embate que pode ter na convocação então vamos mudar isso ao invés de convite vamos convocar todos os secretários e a gente só estabelece as datas de ir porque aí sim a gente pode confrontar o senhor não lembra que a secretária apresentou aí 3 mil reais de gastos com reparos em algumas escolas mas o senhor está sabendo que da reforma do gabinete do prefeito foi gasto 19 mil reais e a empresa que fez o CNPJ que fez a obra de 19 mil quase 20 o CNPJ foi aberto na Receita Federal no mesmo dia do empenho ah o senhor não sabe não eu também não posso cobrar isso não porque o senhor veio falar aqui de governo passado nós estamos vivendo presente certo boa parte da bancada governista aí no futuro se tiver aí vão rejeitar as contas do prefeito que é isso que eles fazem então não venha falar de conta rejeitada eu não era prefeito não na outra nem fui vereador e fazer parte por fazer parte de governo o atual prefeito fez parte dos oito anos da gestão de João Mendonça no primeiro governo e fez parte boa parte do governo Marco Coca-Cola que também teve as contas rejeitadas então não queiram me dar uma lição de história da administração do Belo Jardim não porque eu sei de qual é salteado e sei quem estava em cada governo certo agora todas as vezes que for preciso fazer as cobranças aqui eu vou fazer porque eu fui eleito para isso e não adianta eu vir falar de A de B aqui porque o que nós estamos discutindo é agora essas necessidades de agora se o prefeito diz que vai devolver 153 mil é porque não precisa é porque deve ter muito dinheiro sobrando então não estou fazendo aqui política rasteira não política eleitoral descarada está fazendo a gestão quando tudo o que existe em Belo Jardim bota Mendonça filho no meio como pai então se ele é pai de tudo ele é o prefeito de fato só falta nomear certo inclusive até ele poderia ser nomeado secretário né que aí já ficaria dentro com o pirô e tudo então na realidade vocês acham acham e querem tratar a gestão de Wanda Estrela como intocável certo agora eu quero vir e vou pedir aqui o futuro é porque nós só podemos fazer dois requerimentos por sessão mas essa história do lixo vai ter que aparecer também eu tenho aqui eu estou aqui com um vídeo ele dizendo foi quem perguntou não né que o contrato era uma safadeza e que ele reduziu o contrato do lixo mas não pagou um mês sequer menor do que ele pagava a mesma empresa diga-se de passagem certo e se ele tiver tendo dificuldade de sair a pé de casa para a prefeitura na Secretaria de Educação tem dois carros alugados certo dois contratos de 16 mil cada um ele peça um emprestado a secretária ou o senhor não sabe também que tem carro alugado na Secretaria de Educação 16 mil reais de contrato então é bom se inteirar do que está acontecendo na cidade porque eu estou tentando acompanhar que faz parte do dever para o qual eu fui eleito muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente como eu fui citado aí é o que eu acharia de falar eu não falei eu não citei o vereador do senhorinho nas minhas colocações o senhor estava comentando ele me ofendeu aqui dizendo eu não tinha tempo de trabalhar aqui pelo fundo do jardim eu encerro a discussão do requerimento mas aí pelo regimento como você falou de mim eu tenho direito e eu dou a réplica por favor eu vou ter a réplica então pode falar eu vou ter a réplica se vai ter não vai ter a réplica eu não vou falar de vossa excelência por favor veja só aqui nós somos democráticos o pedido de informação na realidade não é para se chegar a um debate desse caloroso mas esse é o clima como o doutor Romo foi citado e depois se eu quiser a palavra eu vou também dar democraticamente informação o pedido de informação na realidade não é para ter essa discussão não é para ter essa discussão até porque não é votar já vai direto para que a secretaria da câmara envie para os órgãos competentes para que mandem a resposta para os senhores vereadores mas eu peço ao vereador Newton ao vereador Romulo se vocês quiserem usar a palavra mais uma vez eu democraticamente irei passar para vocês agora vou encerrar depois que vocês decidiram aqui o que querem democraticamente eu estou dando aos dois vereadores um foi citado o outro a propositura é do vereador Newton Senhorinho então eu peço aos dois que realmente vocês vão debater mais esse assunto eu paro aqui somente porque ele me citou aí uma coisa que eu queria responder aqui senhor presidente então democraticamente fala doutor Romulo o senhor Newton Senhorinho disse que eu sou um homem ocupado e sou realmente sou realmente há 23 anos eu sou delegado de polícia eu não vivo de política eu não vivo de política nunca vivi de política nunca tive emprego de política e não sou vereador para ganhar dinheiro para viver da política eu sou vereador para trabalhar em benefício do povo de Belo Jardim eu vou continuar vivendo da polícia é lá que eu vou conseguir minha apresentadoria se Deus quiser com toda dificuldade do mundo não vou usar o cargo de vereador para ficar eternamente aqui como vereador para poder usufruir do salário eternamente e viver como político então tenho muita honra de todo dia prestar meu serviço lá na delegacia de San Aró hoje já passei muito tempo em Belo Jardim já passei de cidade e vou continuar fazendo isso porque é uma obrigação legal eu não vou usar o cargo de vereador para não trabalhar como algumas pessoas infelizmente usam o cargo político para não exercer as suas funções lá podendo exercer eu exerço a minha função porque é minha responsabilidade jamais vou deixar ou vou me aproveitar do cargo de vereador para deixar de trabalhar para só receber o salário no final do mês sair jamais porque aí eu não ia dormir tranquilo então senhor Nilton a gente está aqui fazendo um debate com o bem do povo a gente não está aqui para discutir nem ficar lavando roupa suja de ninguém né eu acho que esse caminho aí é o caminho do passado já passou o povo nunca mais vê isso não e taxar o governo de um ano de estrelas de desonesto né é é no mínimo né é maldoso porque a gente nem teve a primeira conta vindo para cá ainda reprovado vamos esperar lá a restação de conta o povo não é beijo não o povo sabe esse negócio de carro quero ver alguém dizer que tem algum secretário aqui do município que tem um carro próprio para andar no município não tem não tem certo o secretário de agricultura aqui na rádio agora recentemente ele diz que até para buscar uma peça né de um veículo aqui do município ele tem que usar o carro dele então isso não existe e esse discurso aí esse bababá aí não constrói nada não a gente vai sim nesses quatro anos fazer um excelente trabalho com honestidade e no momento que tiver desonestidade eu serei o primeiro a vir nessa casa aqui apontar os erros apontar os erros apontar a desonestidade então vamos respeitar as pessoas vamos respeitar as pessoas vamos sim a gente tem sim a história a gente tem que lembrar a história esse negócio de olhar para o passado isso aí é balela a gente tem que olhar para o passado para ver os erros as coisas erradas e não repetir é olhando o passado as coisas erradas que a gente aprende né a construir uma coisa nova diferente da coisa errada que foi feita então a gente sim vai discutir assim e vamos sempre sim lembrar o passado porque é aquele passado que a gente se livrou né agora a gente se livrou a gente não quer que volte mais porque desonestidade rouba a ler em Belo Jardim tem que acabar não pode voltar esse pessoal porque esse pessoal acabou com a cidade e hoje a gente está aqui pedindo esgoto pedindo calçamento pedindo tudo que a gente pede aqui sendo cobrado nas ruas como todos nós somos cobrados né lá em Chucuru lá em em Vila Nova lá em Serra do Vento né lá na Coab 3 porque as pessoas lá de trás desviaram dinheiro e não fizeram dever de casa por isso a gente está sofrendo então não vamos querer em quatro meses né Gilvando Estrela com a sua equipe possa consertar toda a cidade porque isso é impossível isso é humanamente impossível a gente vai plantar uma semente sim pra gente transformar no futuro uma cidade bem melhor diferente né do Belo Grude que herdamos aqui que é a nossa cidade Belo Jardim a palavra vereador Dio pra encerrar bem senhor presidente é como eu digo a a gestão e seus seguidores já se especializando em dizer não tenho nada contra você mas você não presta né porque quando se discute um requerimento de um vereador né e se tenta calar a boca do vereador intimidar certo insinuando que o vereador participou de gestão que não sei o que é uma forma não apenas de citar o vereador né porque está discutindo o assunto que ele trouxe né então qualquer qualquer criança pré-escolar entende isso né agora a dissimulação é grande o governo tem se especializado de criar uma narrativa o que nós estamos pedindo aqui a qualquer vereador que se interessar é informação sobre dinheiro público que está sendo gasto agora né o que já foi gasto bem gasto ou mal gasto ou desgasto o tribunal de contas já analisou né já mandou aprovar umas contas mandou rejeitar outras e o que for vai chegando eu vi muita gente fazendo esse discurso em defesa do governo Hélio e eu tenho certeza que muitos desses quando chegar agora as prestações de contas de Hélio chegaram rejeitadas vão votar contra e a mesma coisa vai acontecer no futuro certo quando nós apontamos as coisas no governo Hélio éramos taxados e agredidos do mesmo jeito né as tentativas de intimidação foram muitas por várias vias só estou falando tentativas de intimidação por violência física não é a violência verbal é tentar dizer que você fez isso ou que você participou é uma forma de tentar intimidar mas eu não me intimido eu não me intimido e se um dia eu dever em algum lugar também que eu pague né agora o que eu estou pedindo é legítimo certo política está sendo feita com dinheiro público fazendo uma pré-campanha massiva massiva né para um pré-candidato nas eleições do ano que vem todo mundo sabe disso né em Belo Jardim até as crianças do primário sabem e nós estamos pedindo que preste conta pronto se é errado agora ou agressivo pedir que se preste conta de dinheiro público vamos rasgar todas vamos rasgar para trás todas as denúncias que nós fizemos na gestão Hélio da qual tive meu primeiro mandato né talvez quem quiser coisas aí sobre mandatos de vereadores de gestões passadas tem gente aí que pode pode esclarecer mais do que eu porque eu sofri oposição até hoje agora queremos sim saber vamos querer saber do porquê no dia 1 de janeiro existia aí uma sem vergonhice no contrato do lixo que a empresa tinha já acatado que o prefeito quis que ia economizar 2 milhões por ano e até agora continua saindo exatamente o mesmo valor que saía da gestão passada então a gestão passada não fez nada errado no contrato do lixo ou essa está fazendo né então não existe meio tempo para isso é a gente como vereador que recebe para isso alguém aí pode ser milionário tem vereador aí que tem muitas propriedades né é muito rico eu não sou eu sou contador eu sou servidor público com muito orgulho e concursado até agora o dinheiro que estamos recebendo a título de subsídio como vereador nos obriga a fazer esse tipo de serviço que é fiscalizar propor legislar acompanhar o negócio público é para isso que o povo nos elege e nos paga salário e assessoria banca as atividades legislativas para isso então aqui ninguém vai dizer ao vereador A ou B como deve fazer seu discurso ou como deve deixar de fazer nem o que deve pedir ou deixar de pedir e aquela coisa quem não deve não teme tenho certeza absoluta que essa nota essa merenda escolar tem uma falcatrua muito grande aí atrás e é por isso que estão daqui a pouco fazer dois meses já dia 29 de maio semana que vem 29 de maio faz dois meses que a merenda chegou e a prefeitura está com medo de expor de entregar aos vereadores essas notas é porque tem uma falcatrua muito grande aí mas de um jeito ou de outro a gente vai chegar lá muito obrigado senhor presidente os dois pedidos de informações do vereador Nilton será conduzido a secretaria competente então tempo hábil para dar as informações ao novo vereador algum vereador deseja fazer mais algum requerimento passo a palavra ao presidente José Lopes vereador deseja fazer algum requerimento verbal seu presidente sua palavra o vereador Fernando seu presidente eu gostaria de fazer um requerimento ao senhor prefeito e à Secretaria de Saúde para que volte com o professor Ayrton Ayrton Vidal a Academia de Saúde José Alves Pinheiro no distrito de Serra do Vento para que ele possa dar aula durante a semana ao pessoal da terceira idade seu presidente esse é o requerimento que eu faço nessa noite de hoje e que o prefeito e a Secretaria de Saúde veja este pedido com atenção porque a população da terceira idade está pedindo a volta do professor Ayrton Vidal muito obrigado seu presidente uma palavra o vereador deseja fazer outra palavra em votação o requerimento do vereador TENET Zé Acel e disciplina da Tandia Norina em votação tem que concordar permanência como se encontra aprovado algum vereador deseja fazer outra palavra bom vamos dar início ao grande expediente com a palavra o novo vereador Reginaldo Silvio Santos Zé Boni Jr com a palavra o vereador Romulo César Holanda pela hora senhor presidente gostaria de pedir desculpa aqui porque saiu aqui do ar saí do ar aqui algumas vezes acho que foi um problema na internet eu tive que voltar de lugar aqui e terminei atrapalhando um pouco a reunião com essa minha saída do ar da imagem da imagem senhor presidente eu queria dizer da minha alegria que no dia de ontem estive oito horas da manhã na prefeitura com o prefeito João de Estrela com a secretária com a secretária de saúde Aline com a secretária de educação Marta com o nosso secretário social padre Geraldo numa cerimônia onde o prefeito assinou a lei que foi aprovada por essa câmara por todos nós em unanimidade uma proposta minha que é a lei que cuida das políticas públicas para o aspecto autista então o prefeito fez questão de fazer uma cerimônia porque ele entende que esse assunto realmente é uma coisa muito séria muito séria e deve ser tratada dessa forma muito séria inclusive chamou esse secretário para poder os três se comprometerem a implantar o nosso projeto aqui em Belo Jardim então tive a boa surpresa da secretária Marta da secretária de educação Marta que nos próximos dias aí brevemente iremos ter aí um centro acadêmico para tratar para educar na verdade as crianças autistas que vai servir como um reforço escolar a essas crianças que aqui nunca tiveram vez nem voz em Belo Jardim então a partir de agora nós vamos ao pontapé inicial para mudar essa realidade trazer realmente e trazer realmente oportunidade para as crianças autistas e para as famílias de crianças autistas que todo mundo que tem um filho que tem alguém aí na família sabe a dificuldade sabe o sofrimento da família para poder realmente ter uma qualidade de vida melhor em Belo Jardim na última sexta-feira tive a oportunidade de participar de uma cerimônia aqui em frente à prefeitura onde foram entregues sete ônibus sete ônibus que vão aí ajudar aí os alunos com transporte de qualidade aí quando retornar às aulas bem como ônibus né com elevador com ar-condicionado e com conforto necessário para aquelas pessoas que necessitam de atendimento de saúde nas cidades e por vizinhas na capital Caruaru então é uma preocupação do governo chovando estrela com a saúde do município a gente a olhos claros a olhos vistos a olhos luz na verdade todo mundo vê a qualidade da saúde do município em relação ao passado não é o ideal não é o ideal mas é um começo é um começo só quem tem compromisso com saúde compromisso com as pessoas de Belo Jardim é que faz o que o Antônio Cheiro está fazendo se preocupando realmente em atender as pessoas e atender as pessoas sacrificando até um pouco a sua recuperação aí na questão da sua cirurgia então eu fico feliz fico feliz sim ser aqui um líder do governo não irei aqui de forma alguma dimitir que sejamos taxados de desonestos porque não somos desonestos eu conheço o Chuvando Estrela há 20 anos e pode falar qualquer coisa dele qualquer coisa dele mas de desonesto ele não é não ele não é uma pessoa digna uma pessoa que mora há 30 anos na mesma residência e tem um carro simples que criou seus filhos com muita dificuldade e não é agora a idade que ele já tem os filhos já formados que vai virar desonesto isso aí a gente não vai admitir desonestidade não existe e se alguém do governo praticar algum tipo de desonestidade a gente não vai admitir e a pessoa será responsabilizada em relação ao lixo em relação ao lixo tão falado realmente essa licitação foi feita no governo anterior o governo de ter cumprido a licitação brevemente brevemente teremos uma nova licitação e ganhará como tem sido feito aqui aquele que tiver a melhor proposta a diferença da licitação anterior para a nossa administração é que hoje o lixo o pessoal trabalha o pessoal trabalha Zé Lopes ontem o pessoal foi buscar o lixo e vira nova isso é um fato histórico é colocar as caçambas lá limparam o lixão que existia lá a céu aberto colocaram as caçambas e ontem foram buscar lá o lixo da caçamba foram limpar estou fazendo isso nos distritos estou fazendo isso nos sítios isso mostra que agora o que faltava na outra administração era a cobrança né era a cobrança outro sábado participei junto com o Mendoza Filho e Giovana Estrela no café da manhã com os garis com os garis do município que na outra administração vivia aí a procura da gente pelo menos na minha procura vai atrás de uma cesta básica que passava fome mas sábado passado foi feito um café da manhã estavam todos fardados alegres né cada um recebeu uma cesta básica por quê? exigência do prefeito Giovana Estrela exigência dessa cesta básica que é dada pela empresa mensalmente né pagamento em dia porque Giovana paga em dia e ele tem que pagar em dia ao funcionário isso daí é respeito respeito aos garis de nosso município que hoje estão alegres contentes porque estou trabalhando recebendo e sendo reconhecido pela importância que tem então era isso que eu ia deixar bem claro queria dizer que jamais jamais intimidei ninguém que sou eu para intimidar ninguém vou a favor sou a favor totalmente na liberdade da crítica né muitas vezes eu mesmo critico o governo aqui apesar de ser líder do governo muitas vezes cobrei o governo aqui e vou respeitar todos os colegas agora nós não vamos admitir eu não vou admitir né que sejamos taxados e desonestes porque desonestidade não faz parte da minha vida não faz parte dos meus princípios né e também não faz parte dos princípios do prefeito Giovana Estrela boa noite colegas aí pois não pois não tenente me perguntou aí sobre os ônibus que vieram sete anos o senhor falou aí esses ônibus eles foram comprados eles foram doados foi emenda e me respondam mais uma coisa a empresa do lixo Alok o governo passado ficou devendo algum dinheiro a essa empresa é é quanto a dívida com a empresa eu realmente não sei não tenho conhecimento se ficou devendo ou não eu sei que o prefeito João de Estrela tem honrado mensalmente com o pagamento né do que foi licitado e fazendo o que deve ser feito cobrado cobrado a empresa que faça o melhor serviço e isso aí não precisa tem que todo mundo reconhecer a cidade está limpa a cidade está limpa não em todo lugar porque a gente pegou um lixo muito grande mas a gente comparar hoje com o que era alguns meses atrás é muito difícil é muito difícil e quanto aos ônibus vamos ser bem honestos quatro ônibus foram comprados pelo ex-prefeito ex-prefeito ele dos terrenos somente que ele não pagou ele comprou os ônibus mas não pagou né é que ele deve falar dinheiro do governo federal e os ônibus chegaram porque ele comprou mas não pagou então os caras não vieram não vieram e pagou o ministro agora achou o dinheiro e pagou e os ônibus chegaram ele fez um pedido e não tem tempo a entrega ou ele fez um pedido e os ônibus teve que voltar e o Giovanna agora assumiu ele comprou os ônibus chegou lá eu quero quatro ônibus que eu tenho dinheiro o pessoal disse deposita o dinheiro e ele não depositou o dinheiro e acabou o governo dele e não depositou o dinheiro e ele ficou lá na conta e os ônibus chegaram agora a administração encontrou essa verba fez o pagamento e os ônibus chegaram então não somos reais a gente gosta de pagar o que compra e manter o nome limpo para poder a gente trazer realmente benefícios para a cidade de Belo Jardim era só para me ter essa dúvida muito obrigado pela par ouvindo nós com a palavra o vereador Tales Bruno excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores gostaria de dedicar essa minha fala ao secretário ex-secretário de planejamento agora chefe do gabinete do prefeito Ivan Estela o senhor Felipe Vieira iniciou uma tarefa muito importante que é buscar a interlocução com os vereadores a harmonia dos poderes e aqui eu congratulo por esse início de trabalho tanto com os vereadores da situação quanto com os vereadores da oposição isso é muito importante sobretudo pelo fato de que nós vereadores e aí vamos ser bem extensivos estamos fazendo uma série de requerimentos e dessa série de requerimentos acredito que 90% dos vereadores estão com esses requerimentos travados verdade eu até queria pedir a receita do bolo a meu amigo parlamentar doutor Romo que eu acredito que é o que está com mais requerimentos verdes a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande e eu espero que esse respaldo que vossa excelência está tendo como chefe de gabinete para poder nos receber e reafirmar os nossos pleitos para os secretários esse respaldo ele de fato aconteça e nosso requerimento seja até visto coisa que infelizmente a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande e a grande maioria das respostas que estamos recebendo quero destacar que tem secretaria que não está respondendo os nossos requerimentos eu quero deixar isso aqui bem claro que de fato possa atender os nossos pleitos e quando não poder apresentar uma resposta clara e objetiva não somente dizer que no momento oportuno irá fazer que momento oportuno será isso a gente precisa de prazo tem que saber mais ou menos quando de que forma vai se executar e se também não for deixar muito claro então filho lhe parabenizo por essa iniciativa confiada pelo prefeito espero que de fato se concretize a gente sabe do seu potencial sabe do seu trabalho sabe da sua responsabilidade quero deixar aqui bem claro que você é um dos poucos secretários desse governo que sabe a importância do poder legislativo e do real papel do vereador você tem noção da importância que é a harmonia a interlocução entre os poderes que poucos secretários tem esse olhar diferenciado tem nos tratados como meros cidadãos quando nós além de cidadãos nós somos representantes do povo e quando a gente vai até a prefeitura até uma secretaria que vai cobrar a gente não vai cobrar somente os nossos interesses pessoais não a gente vai cobrar e reivindicar em nome da população essa é a nossa grande missão foi para isso que nós somos eleitos e essa é a responsabilidade e o fato que a gente tem que carregar então lhe parabenizo por essa conduta por essa postura por nos ouvir hoje estive na prefeitura você me recebeu serei um dos próximos vereadores que estarei na prefeitura no gabinete levando os meus pleitos reafirmando tudo aquilo que já pedi que já solicitei e que você reafirmando esse compromisso com os secretários eu espero que seja atendido nós entendemos perfeitamente bem a real situação sobretudo econômica que o município está vivendo mas é importante também que a gente receba o tratamento digno que o vereador deve receber e foi assim continua sendo esse tratamento com você parabéns continue assim você tem o respaldo do prefeito e tenho certeza que terá dos vereadores porque você exerce um papel muito importante que muitas vezes na administração pública as pessoas não se dão conta nem sempre a gente pode resolver os problemas mas nós temos de pura obrigação de pelo menos ouvir e tratar todo mundo bem e isso você faz com grande maestria deixo meu abraço fraterno a você e o desejo de que os pleitos desta casa de vereadores de situação e de oposição eles possam serem de fato atendidos sem mais seu presidente com a palavra o vereador Ademilton dos Santos Lima pela ordem senhor presidente com a palavra vereador senhor presidente diante de tantos fatos nós temos uma notícia boa tinha conversado com o senhor antes da gente começar a sessão e vou começar é um agradecimento ao senhor secretário de agricultura Chargas e a sua equipe nosso amigo Discoito e a todos que acompanham essa equipe aí que estão se desdobrando para acatar os nossos requerimentos e as nossas solicitações senhor presidente e demais vereadores esse problema que foi aqui debatido nessa casa por várias sessões e vem sendo que é a situação das estradas do nosso município e uma dessas estradas senhor presidente foi requerimento não só meu como também de vossa excelência do vereador tenente Claudemir Detra Antarquia doutor Romo Newton e acredito senhor presidente que dos demais é um problema da casa não só da estrada que liga a cidade a Chucuru que passa ali para o Taboquinha Serrinha que fazemos ali o sítio de Ussará o Escurrai aquela região ali de Palmeiras ou seja senhor presidente toda aquela região que vem sofrendo que vem sendo aí motivo de comentário negativo nas redes sociais e é uma luta nossa não uma luta minha é uma luta de todos nós e hoje começou esses trabalhos hoje o secretário mandou a sua equipe e estão na região colocando pissarro espalhando estão dando uma melhorada aproveitou que o tempo deu uma abril a chuva está dando esse espaço para a gente e a gente estamos podendo acatar a solicitação daqueles moradores daquela localidade que já é tão sofrida que necessita tanto se deslocar a cidade e o que tem é aquela estrada e infelizmente a situação estava indesejável ainda está e o problema não está resolvido mas tenho certeza que o secretário Chaga junto com sua equipe vão se empenhar e vão solucionar aquele problema então seu presidente quero falar em nome da casa em nome de vossa excelência em nome de todos e agradecer ao secretário por nos atender e que atenda também as demais regiões de água fria Serra do Vento que vossa excelência vem pedindo vereador tenente e todos esse é o nosso agradecimento senhor tenente senhor presidente sem mais muito obrigado com a palavra o vereador clandemir com a palavra o vereador Pedro Andrade da Silva filho com a palavra o vereador Guilherme Augusto Monar eu gostaria nesse terceiro expediente de endossar o pedido de parabéns que o meu amigo Tales fez ao nobre Felipe hoje secretário de gabinete pessoa na qual nos atende muito bem muito receptivo pessoa que tenta ao máximo poder viabilizar o diálogo do executivo com o legislativo isso é muito importante Felipe hoje está numa missão muito difícil espero que ele logre êxito não só com os vereadores mas com os demais secretários acredito que os demais secretários também tem que dar autonomia e deixar ele trabalhar coisa no qual ele faz com muita maestria com muita competência então nesse terceiro expediente eu queria deixar um abraço fraterno a Felipe lhe desejar força ele está numa missão muito difícil mas tenho certeza que com o empenho dele e com a honradez que ele tem com a dedicação ele tem certeza que ele vai fazer essa interlocução ele tem feito e esse essa secretaria participativa que ele ele inaugurou aí que ele criou né esse gabinete né e para ouvir todos os vereadores tanto da posição como situação para que possa atender nossos requerimentos e não sem atender os nossos requerimentos mas os nossos seus do povo sem mais senhor presidente o vereador Joelson Fernandes o dedo de Chucurú boa noite senhor presidente novos colegas e a todos que nos escutam pela rádio Beturi pela Agrest TV e o bloco se liga gostaria aqui de agradecer a equipe da ação social que hoje esteve aqui realizando o recadastramento do Bolsa Família né eu tinha solicitado e hoje fui atendido então quero agradecer a toda a equipe né pelo belíssimo trabalho ter vindo atender ao nosso público aqui a gente sabe que é um um lugar distante muito difícil né e além das condições também que essas pessoas teriam de se deslocar até Belo Jardim mas eles vieram e fizeram esse recadastramento no sítio palha então quero agradecer a todos e também agradecer ao senhor secretário de obra o senhor Babi ao meu amigo Marcelo e a toda sua equipe que hoje disponibilizou a caçamba e a reta escavadeira e também algumas pessoas da equipe de sua equipe para realizarmos hoje uma na verdade fazer uma passagem molhada no sítio Lagoa do Monte e Cafundó há mais de 40 anos o povo vinha sofrendo né pessoas que precisam se deslocar até Belo Jardim como também com as suas produtividades e que não tinham mais acesso atolando carro às vezes ficavam quatro, cinco carros atolados nesse local então agradeço a toda essa equipe que dispõe dos outubros que nós fizemos essa passagem molhada naquela localidade e agradeço em nome da comunidade assim como também eu tinha feito um requerimento para reconstrução da passagem molhada do sítio Santa Rosa onde há poucos dias atrás a mesma veio a quebrar as manilhas e um carro acabou caindo dentro dessa passagem molhada mas como eu estava viajando né como é conhecimento de todos então no último domingo foi realizada através de um vereador do vereador Claudemir mas eu fico indignado porque esse mesmo vereador esteve na localidade devinindo a minha imagem falando o que jamais eu iria fazer porque eu prometia mas não cumpria são relatos de pessoas da comunidade que me passaram tudo isso hoje como eu estava próximo né então eu fico indignado e lembrar esse mesmo vereador que eu estou há cinco meses vereador e você está há treze anos fora o período que você não foi eleito né como três eleições que você tempou mas não foi eleito então quero lembrar o senhor que o senhor passou treze anos e hoje o senhor não pode cobrar de mim durante cinco meses realiza o seu trabalho não tente também me possibilitar de realizar os trabalhos em prol da nossa comunidade já que muitos funcionários aqui da prefeitura acham que é que são funcionários do senhor vereador quando eu solicito para que faça alguma coisa pela comunidade não para mim pela comunidade esses mesmos funcionários não se disponibilizam né inventa desculpa faz uma coisa e outra mas não se disponibiliza quando é ao meu favor e a minha solicitação em prol da minha comunidade mas esses mesmos funcionários no próximo no domingo anterior estiveram nessa localidade de Santa Rosa trabalhando né porque foram convocados pelo senhor vereador então eu quero falar o senhor fiscal o senhor fiscal o senhor José Valde que me aguarde porque eu vou sim cobrar vou levar para os órgãos competentes vou levar para as pessoas responsáveis da prefeitura e lembrar esse funcionário que ele é um funcionário do povo ele não é funcionário nem meu e nem do vereador ele é funcionário do povo e que quando eu solicite como o senhor vereador também solicite que seja atendido porque a gente está trabalhando em prol da comunidade então eu peço isso encarecidamente aos órgãos competentes que tomem providências principalmente ao senhor Babi vou pedir uma reunião para que convoque essas pessoas que se deixe bem claro que do mesmo jeito que o senhor Claudemi tem o poder de legislar eu também tenho hoje e isso foi dado pelo povo então peço a vocês aí uma desculpa pela minha indignação pela meu hoje meu comportamento mas de indignação mesmo porque é não é inaceitável numa situação dessa você chegar a um fiscal e você ser taxado como nada como ninguém então peço aí aos órgãos competentes as pessoas que sejam responsáveis por esses funcionários me deixem bem claro que assim como ele eu também tenho todo o direito de pedir pela minha comunidade sem mais senhor presidente uma palavra o vereador José Sendo da Silva tá tô conforme você senhor presidente senhor vereador primeiramente eu gostaria de pedir ao secretário de obras que vá até a rua ali para Giovanni tirar a metralha ali daquela rua que já foi mais de dois meses e o pessoal lá me pediu e eu tô só pedindo aqui já que não é fazer requerimento que demora muito mas que mande você aqui lá tirar a metralha ali da rua padre Giovanni no bairro de São Pedro primeiramente senhor presidente eu queria agradecer a professora Messeis e toda a sua equipe né professor Estêgo e o professor lá que eu não esqueço o nome dele agora no momento por ter nos atendido com a comissão de vereadores que foi até a faculdade hoje para ver algumas coisas da gestão passada alguma coisa que está sendo feito na gestão atual e fomos bem recebidos tiramos algumas dúvidas com relação ao atraso lá do débito da faculdade e Messeis com o Estêgo ficou de mandar para esta casa ou para a minha pessoa alguns pedidos que nós fizemos para que possamos se interar na realidade do que com o que adum a dívida da faculdade então eu parabenizo aqui a professora Messeis em nome de toda a equipe da faculdade em termos atendido eu, o vereador Nilton Guilherme Tales e o vereador Pitom foi essa comissão hoje de manhã fomos bem recebidos e saímos de lá pelo menos assim com uma posição positiva diante da professora Messeis é uma pessoa que eu admiro muito minha professora quando eu era mais jovem tive o prazer dela ser minha professora ali no Tassiano e primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Tales nas suas colocações com relação ao nosso amigo Felipe e diante de Felipe deste gabinete participativo onde eu tive na oportunidade de levar os meus requerimentos até a secretaria no gabinete participativo e também gostaria de parabenizar Maxwell Stefani Rodrigo e Felipe o secretário de gabinete né com muita tristeza com muita tristeza eu não poderia deixar de ficar calado nesta noite e fiquei surpreso senhor presidente em Felipe ter deixado não ter tirado Felipe da secretaria de planejamento uma pessoa que Belo Jardim conhece esta casa conhece é um dos melhores quadros que esta casa perdeu se chama Felipe Vieira que não sei porque ele foi traído não sei porque ele foi traído conheço demais o vereador o prefeito Gilvando Estrela Gilvando levou três funcionários desta casa excelente Adelmo Felipe Tiá era uma das peças principais aqui desta casa legislativa mas Gilvando eu lhe conheço você é nome de bem jamais irei falar da pessoa de Gilvando Estrela mas quem é que está por trás de Gilvando quem é eu digo até assim Gilvando para fazer uma maldade dessa com Felipe porque Felipe aqui para a gente aqui desta casa principalmente eu sou um dos mais veteranos Felipe é uma pessoa amada por todos nós aqui tanto da oposição como da situação então Gilvando eu sei da sua capacidade prefeito sei da sua responsabilidade por Bel Jardim tanto que nossa cidade ela seja uma cidade realmente diferenciada e eu fico me lamentando Gilvando fico me lamentando o senhor como prefeito ter admitido esta tirar Felipe da Secretaria de Planejamento fiquei muito triste Gilvando não sei quem é que está por trás disso eu sei que você tem um coração bom demais pelas suas ignorâncias como eu sou também ignorante mas Gilvando não se deixe levar por ninguém não Gilvando seja o pai seja o avô que você é isso que nós estamos hoje aqui na política isso passa Gilvando quatro anos passam rápido então não se deixe levar pela pessoa que você é seja um político que o povo de Velho Jardim excluiu seja aquela pessoa Gilvando sincera aquela pessoa honesta que você é ora não seja o prefeito Gilvando estrela manobrado pelos outros não Gilvando porque eu dentro de mim meu coração está doendo não é porque Felipe tenha saído do planejamento e tenha ido para o gabinete participativo não é pela forma que fizeram com Felipe não conheço esse secretário de gestão vi ele uma ou duas vezes só inclusive foi até meu aniversário pessoa muito boa aparentemente também não sei quem está por trás dele também agora Gilvando seja aquele que há da peste como você diz o paraibano seja essa pessoa que você é Gilvando não deixe mais que ninguém que você levou daqui desta casa que a mãe poderá ser um adelo o quadro é excelente a dama e o diabo que estão lá no meio do jardim breve isso poderá acontecer não sei mas veja Gilvando aquela pessoa que você é Belo Jardim você pintou Belo Jardim uma nova história realmente você pode fazer essa nova história não se deixe levar por ninguém estou defendendo aqui uma pessoa porque Belo Jardim conhece essa casa conhece e eu fiquei muito triste quando soube que Felipe tinha perdido o cargo de secretário de planejamento porque ele estava fazendo um excelente trabalho e tive a oportunidade de participar de uma reunião com os vereadores lá no gabinete Felipe com o procurador Eduardo Dando então deixe de indignação não sei realmente de onde partiu mas aqui Gilvando olhe bem Gilvando olhe bem para Belo Jardim você é prefeito você comanda mais de 74 mil pessoas nesse município são seus filhos você tem que cuidar desse povo e não se deixe levar Gilvando quem sabe se essas pessoas que estão a sua altura Gilvando irá trazer mais um forasteiro para botar na secretaria de planejamento não deixe Gilvando não deixe então Gilvando você me conhece e eu me conheço nós somos homens de bem nós nunca fomos processados por nada na vida nós sempre cuidamos do dinheiro público principalmente o senhor que eu lhe conheço como pessoa e como pai de família não se deixe levar Gilvando pela caneta que você tem e pelos votos que você teve então eu não poderia deixar jamais de deixar esse recado aqui para o senhor é melhor dizer aqui que o mundo inteiro está ouvindo e está vendo dizendo a verdade não se deixe levar Gilvando seja aquele Gilvando aquela pessoa coerente aquela pessoa simples e aquela pessoa sincera não deixe que isso aconteça mais no seu governo porque a cada um dessas pessoas que vai sair trazendo outro que você não conhece aí meu amigo vai chegar o momento como diz nos blocos aí na cidade que o senhor perdeu o controle da administração então não estou aqui criticando e ao mesmo tempo eu estou lhe alertando porque se o senhor fizer no mínimo um belo jardim o senhor o senhor terá mais quatro 12, 20 anos mas se o senhor for se levar por essas pessoas que querem fazer a maldade com o senhor o senhor só vai ter esses quatro anos o senhor me conhece nós já conversamos muito nós já assistimos nós temos um lado diferenciado da política mas a minha amizade com o senhor o senhor o senhor permanece a minha não sei se o senhor permanece comigo o senhor mudou um pouco é comigo mas como homem de bem pai de família o senhor é excelente só deixa esse recado para o senhor não se deixe levar por ninguém cuide de nossa cidade cuide do nosso povo muito obrigado senhor vereador uma parte só só uma parte do seu vereador não em relação ao Felipe na reforma administrativa vai ser criada a secretaria de gabinete então o Felipe deixou realmente de ser secretário de planejamento mas vai virar o secretário de gabinete então não vai haver qualquer perda financeira nem desprestígio pelo contrário ele está sendo prestigiado que vai trabalhar agora diretamente com o prefeito e ele vai ser aproveitado agora através do processo do procedimento de gabinete participativo e conversar com a gente vai ter reunião individual todos vão ter oportunidade conhecer o projeto do gabinete participativo ele foi escolhido para essa função pela experiência e pelo convívio que ele tem nessa casa por tanto tempo então na verdade ele não está sendo desprestigiado ele vai virar secretário de gabinete que vai ser que vai ter essa função direta de interagir com nós com os vereadores poder dar uma resposta melhor aos nossos requerimentos e também atender diversos outros líderes líderes comunitários líderes de associações de bairro cabos eleitorais representações populares de todos os segmentos da sociedade então nosso amigo Felipe ele não está sendo desprestigiado pelo contrário ele saiu da secretaria de planejamento e vai virar o secretário de gabinete assim que a gente aprovar aqui a reforma administrativa só isso só queria explicar essa situação eu entendo meu líder doutor Romulo chamar meu líder pela consideração e vocês ter a liderança eu fico feliz seria de muita alegria que você participasse do nosso grupo também vamos ser sapo e a nossa realidade independentemente de posição política vai ser atenta com certeza com certeza líder Romulo eu entendo Romulo o seu funcionamento eu entendo as suas palavras mas se você der uma volta na cidade você der para para ver quem é Felipe o trabalho que Felipe estava fazendo ali no planejamento e de repente o rapaz sai de uma coisa que estava fazendo um trabalho excelente você sabe que o planejamento ela é o cérebro de uma prefeitura onde se passa tudo ali para ser planejado e executado como você mais ou menos cito assim então eu estou falando da pessoa de Felipe a perda dele que ele iria ser dentro da administração porque eu tenho certeza absoluta tenho certeza absoluta que Gilvando hoje o coração dele chora não sei se foi Gilvando que tirou não sei se foi fulano ou beltrano mas a minha a minha indignação é perdida esse quadro da função que ele estava tendo hoje qualquer pessoa hoje qualquer pessoa é secretário de gabinete Joel não já faz essa parte de governo chefe de gabinete mas eu não deixei isso para lá apenas só que só preservar essa pessoa maravilhosa falar nos dois nomes de Adel e Tiago que eu peço a ele de super ter falado o nome dele mas se isso vier acontecendo na frente eu já estou adiantando eu quero que não aconteça cada um excelente funcionário juntamente com Tiago mas eu tenho certeza absoluta disso eu tenho certeza que Gilvando não queria tirar por ele dali não isso eu tenho certeza tenho certeza mas não vai levar isso adiante não pedir que Gilvando tente como prefeito eu vim aqui honrar meus 22 mil votos e vim cuidar de 84 mil pessoas e que Belo Cárdeno seria diferente mas não deixe Gilvando se levar por ninguém só isso doutor Romo e muito obrigado senhor presidente pelo tempo mais ou menos verificar o tempo regimental com a palavra o vereador José Carlos de Lima autarquia quero quero cumprimentar senhor presidente as palavras do nobre amigo Tales e parabenizar o nosso amigo Felipe por estar empenhado naquela jornada quer levar o nosso requerimento até os secretários eu sei que não é fácil não Felipe é difícil meu guerreiro viu mas boa sorte desejo boa sorte e a gente vai ficar te devendo muito pelo seu desempenho você como secretário e a gente toma aqui torcendo meu guerreiro que todos os requerimentos de todos nós vereador que você leve até os secretários e que a gente seja atendido o mais rápido possível até o requerimento da gente é algum requerimento muito leve que dá para os secretários concluir então meu irmão te desejo boa sorte e parabéns você é um guerreiro sem mais senhor presidente boa palavra o senhor José Marcelino boa palavra o senhor Dilton senhor senhor presidente senhores vereadores eu vou aproveitar o momento também já que todo mundo aí falou em relação ao trabalho de Felipe né o que convivemos aí nos outros quatro anos na Câmara mas eu quero me pegar exatamente em relação ao gabinete participativo estive lá semana passada recebi o convite para ir até o gabinete participativo para ser apresentado ao projeto aí eu não vim aqui não vou aqui elogiar Felipe porque depois de tanto elogio corro o risco até de ser demitido mas é fui apresentado ao projeto estavam lá presentes a ouvidora salvo engano agora me perdoe se eu errar Vanessa se não me engano é Vanessa e o vice-prefeito doutor Maneco também estava presente o secretário de gabinete o senhor Felipe Vieira e um técnico que estava lá nos acompanhando utilizando o equipamento lá para mostrar os slides então eu vou dizer aqui só impressão vou tentar ser rápido já foi bem explorado o assunto aqui mas eu coloquei fiz minhas colocações lá ao vice-prefeito e ao secretário e eu acredito que o o projeto em si a proposta é uma ferramenta de gestão que pode ser muito bem aproveitada se quem o está monitorando e capitaneando tiver autonomia para fazer o passo a passo e eu fiz essas anotações lá porque de fato dá para você ter um retrato das demandas do que está acontecendo no município não apenas em relação aos variadores ou as lideranças mas inclusive para você saber quais são os assuntos que estão mobilizando as opiniões na cidade mas eu fiz um questionamento eu disse olha vocês só vão poder implantar isso aqui e isso só vai funcionar de fato se vocês tiverem autoridade para cobrar né já que a proposta se a gente for assim colocar de forma muito simples seria fazer um acompanhamento das demandas e as respostas que são dadas pelas secretarias e os diversos órgãos do município tanto respostas formais no campo burocrático como respostas efetivas no campo prático ou seja de obras de ações que a máquina pública pode demandar e aí eu fiz uma pergunta simples ao vice-prefeito e ao secretário que já está nos apresentando que era olha uma demanda que venha para o secretário tal né secretário X e aí você dá 20 dias de prazo para ele dar um retorno e se em 20 dias ele não der esse retorno o que é que acontece e se em 30 ele não der o que é que acontece então é uma ferramenta que é excelente mas que ela só funciona se todas em todas as contas né os secretários os gestores as pessoas responsáveis por cada departamento tiverem uma cobrança efetiva do poder executivo central né do prefeito se você não responder vai ter aqui alguma reação né então todos ficaram sem saber como responder então eu só tenho a dizer que desejo né até para o bem do município que essa ferramenta possa funcionar de fato não vou fazer juízo de valor se vai funcionar ou não eu fiz um questionamento porque é propício fazer o que é que acontece se o secretário ou se o o diretor que deva responder ou alguém que deva fazer a ação não fizer o que é que vai acontecer né e aí isso aí ninguém soube responder mas eu espero e torço que dê certo né isso é uma ferramenta que pode de fato dar transparência as ações do executivo né saber o que está andando como está andando e que pé está o porquê né e buscar e falar assim do porquê isso aqui não anda não destrava né e eu acredito que hoje em dia se fala muito de transparência essa é uma ferramenta excelente para tratar desse tema transparência que é um dos pilares da administração pública dos princípios da administração pública e só com transparência nós podemos de fato avaliar o que está acontecendo na em nosso município como em nosso estado como em nosso país sem transparência não não há certo o primeiro princípio que deve basear né e sem ele não podemos falar em honestidade é a transparência e eu vou aqui deixar um provérbio chinês né que não adianta as pessoas o governo ficar no marketing dizendo que é transparente ele tem que ser né senão o resto é uma meia-verdade e aí eu vou deixar aqui um provérbio chinês que diz que uma meia-verdade é uma mentira completa né então é a sabedoria popular agindo né e registrando aí ao longo de milênios o que na prática a gente sabe o dia-a-dia né esconder as coisas não torna verdade o que se diz então eu espero que é as pessoas responsáveis pelo gabinete participativo tenham sucesso a intenção é boa né eu não sei aonde essa boa intenção vai levar vocês espero que leve ao sucesso é o que eu desejo é o que eu desejo não estou dizendo que torço contra a favor administração nada eu quero que dê certo para a cidade que a cidade não sofre eu acho que vocês tem aí uma ferramenta eu disse isso e repito aqui tem uma ferramenta que se for usada ela é uma ferramenta fortíssima para a gestão dar certo se vocês não tiverem sucesso nisso fica aqui de todo jeito as minhas felicitações pela intenção muito obrigado senhor presidente senhores vereadores e até a próxima se Deus quiser bom não havendo mais nada a tratar vamos dar por encerrada a reunião antes informar os senhores vereadores que nós fizemos o ofício hoje na secretaria de saúde para tentar disponibilizar testes para os servidores e vereadores porque o vereador soldado Edvaldo e a servidora Neidinha está com covid né então nós se por acaso negativar de acordo com o nosso jurídico a causa vai fazer para todos os servidores então daqui para sexta-feira nós vamos fazer os testes senhor presidente pela ordem foi não faltou o senhor abonar a foto aqui do nosso colega Edvaldo acho que o senhor tem que abonar a foto dele né bem lembrado bem lembrado de Edvaldo de Edvaldo quer aqui desejar todos os restabelecimentos o maior possível que ele fez muita foto aqui na nossa reunião senhor presidente pela ordem só para lá Edvaldo sem interromper o Edvaldo sem problema sem problema sem problema eu queria que a excelência também pudesse abonar a foto do vereador que tomou da anotação ele me informou que teve dificuldade no acesso hoje o nosso programa do Zoom tentou pelo celular não conseguiu foi até a câmara mas não tinha o notebook estava sendo utilizado ele ficou meio que perdido no poder participar da reunião eu gostaria se pudesse abonar essa foto está abondado a falta do vereador muito obrigado na próxima quinta-feira de acordo com convite do vereador eu no filho estará presente o secretário de finanças de gestão pública municipal Laércio Laércio e Roberto então eu acho que é muito e bastante interessante para se tiver aquele mesmo procedimento dos outros tanto da convocação do vereador da Aline a gente vai adiantar algumas proposições e se na sequência vamos fazer até o primeiro momento o secretário faz as revistas das planações no segundo momento vai é são perguntas né é no vai continuar sendo o live a próxima reunião vai ser vai ser o live tá certo ou seja na próxima quinta-feira vamos fazer desse tipo nós vamos hoje nós fizemos uma vigésima resta nos quatro reuniões e tiver alguma demanda a gente tem o prazo até o dia 20 de junho para o termo das reuniões então não se é pela ótima a palavra veja não tem reunião no dia 24 não da prejeção de encontro mas a gente está no dia 20 quando for no dia 20 a gente tem dia 24 por que dia 24 na próxima quinta-feira vai ter reunião na próxima quinta-feira vai ter reunião perdoe perdoe sem problema vereador então se para o que está no dia 20 solta alguma coisa a gente dá uma mescada aí com as reuniões extra extraordinárias então não havendo mais nada a tratar agradeço aos ouvintes da Rádio Vituri é a rede social e boa noite para todos e aí Obrigado.